Muito boa noite, Guardiões! Vamos começar o 46º episódio de Hell's Vengeance, nossa campanha de transformação da RPG em que os jogadores estão indo de direção ao inferno enfrentar o seu arco inimigo. Meu nome é Caio e estou agora com a mão de nossa cultura aqui. E vamos começar com os jogadores. Logo aqui, abaixo de mim, nós temos o Musgo jogando com o... nossa, Guelis. Bom, eu sou o Musgo, eu jogo com o Guelis e eu não sei me apresentar. Depois, nós temos o Evil jogando com o Grigori. E aí, gente, tudo bom? Jogando com o Grigori. Sessão passada, o Grigori viu o curso. Vocês vão ver mais pra frente aí. E depois, nós temos o Tomate jogando com o Morkant. Opa, eu estou jogando com o Morkant. O único... Olha o caprichol do grupo, creio eu, que tem apenas uma classe. E tem um rato, um bom e alguma coisa ali. Dá pra dar uma sozinha. E, basicamente, o Morkant é um guerreiro com uma lança meio perdido ainda com o grupo agachando seu nicho. Depois, nós temos o Peppa jogando com o Elyon. E aí, galera, aqui é o Peppa jogando com o Elyon, só ser do grupo. Também tem uma classe só. E pronto pra teleportar a galera aí pro Barão. Eu também tenho uma classe só, tá? Acho que todo mundo tem classe. Acho que só o Fex tem duas classes, cara. E o Musgo tem duas classes, duas profissões, cara. Soldado e carteiro. Depois, nós temos o Fael jogando com o Dalek. E a pessoa só jogando com o Dalek. O Dalek, ele é um ex-assassino... Aliás, ele não é assassino, ele só é ex-loco. Ele é um baixinho, costumava ser bastante esquentado, agora ele está mais comportado. E é isso. Bora enfrentar o Fex. E, por fim, nós temos o Max jogando com o Valerian Fawkes, o Paladino... Bom, o Paladino não. O Clérigo de Asmodeus. Que é isso, cara. O Paladino de Asmodeus, certeza. E aí, pessoal. Aqui é o Max. Eu sou devoto de Asmodeus. Não, não. Eu estou jogando com o Fawkes, que é devoto de Asmodeus. Então... E vamos ver se a gente consegue terminar esse livro dessa vez. Hoje. Hoje. Ou acaba hoje, ou acaba hoje, cara. É, por bem ou pelo mal. Eu tenho uma dúvida. Será que... Quando você é teleportado, eu não consigo já sair de stealth, né? O teleporte, ele causa... Você quando chega, chega invisível e tal. Mas o teleporte... Você não consegue chegar e... Dá um stealth. Mas o teleporte, ele tem efeitos visuais e tal. Dá pra saber quem está batendo ali, sabe? Não é algum... Não tem que estar. Dá pra saber, com certeza. É, tipo... Quem for no teleporte, o pessoal vai saber que chegou a gente ali. A não ser que as pessoas entrem por outros meios. A gente pode... É invisível, claro. Mas... A gente pode sempre tentar confundir eles. Tipo, um grupo ir pelo teleporte lá pra baixo, e o outro grupo ir pelo... Moda a pedra. Uhum. A minha ideia era... Dimension Door, tá? Também funciona. É, então. O que talvez não ajude muito o stealth, mas... É que eu penso assim, provavelmente vem invisível, pelo menos o gordo vai ver. Tenho certeza. Ah, mas se eu... Se eu rolou no knowledge da semana passada, não rolou? Caio, ele vem invisível? Eu não sei. Eu não sei. Ele rolou mal. Ele rolou mal? Eu só sei que ele é um diabo, só. O que ele faz? Mas sempre tem o... O músico pra rodar, né? Lério, você quer rolar um planes aí? Posso tentar, né? Tipo... Eu vou assisti-lo. Manda bala. Pode rolar seu planes. Eu faço isso. Com o Hell Knight, naquelas... Eu assisti-lo. Cadê meu? Nossa, nem lembro mais como é que funciona isso. Knowledge... Planets. Estou só assistindo. Cara, é o musgo, velho. Olha isso. Não, foi o... Oh, Deus. Eu rolei pra assistir ele. Tudo bem. Ah, alguém passou. O Faldo sabe algumas coisas. Ó, esse diabo, né? O Heresidevil, né? O diabo da heresia. Ele é um diabo muito influente em questões de transporte e conjuração de coisas. Então, normalmente, ele faz com que todas as imagens de transporte e conjuração funcionem melhor perto dele. Ele está o tempo todo num trono de ossos, né? Que ele anda nesse trono. E esse trono meio que dá uma proteção pra ele. Tipo, uma amadura pra ele. Basicamente. E ele vai ser que está voando pro plano com esse trono, sem muito problema. Não é tão grande, não é tão grande, né? Fora isso. Ele tem bastante magia. Ele é um mago bastante considerável. E tem todo tipo de magia. Diferente. Nossa, que ser uma luta contra o Spellcaster. É, é muito simples. Se a gente começar com alguma vantagem iniciativa, a gente pode ter chance. Como que é a personalidade deles? Se a gente for uma iniciativa, a gente morre. Como que é a personalidade desse demônio? Ele pode ser bribered. A gente consegue trazer ele pra luta pro nosso outro lado? Possivelmente. Conseguem, demônios são bastante compráveis normalmente. Se fosse... Eu tenho a diplomacia boa aqui, cara. Se fosse Planescape, eu tenho certeza. Você chega lá, conversa com todo mundo, tomar um chá e partir de boa, sabe? E xingar os primers. Vocês sabem de uma coisa. Agora que vocês pensam nessa estratégia, vocês... Tipo... E aí uma coisa, não vou dizer de vocês. Vocês lembram que o Fawkes pediu pra vocês pegarem um certo artefato pra ele? O Fex. O Fex, não o Fawkes. Ok. Sim. O medalhão dele. Isso. Vocês lembram que esse negócio serve? Cara, ajuda aí. Deve fazer tipo uns quatro meses. Controla o demônio específico, não é isso? Isso. Ele é feito pra você dar binding. É muito lógico dar binding o demônio em algum local. Tá, como é que faz isso? Ah, é complicado. Tem que saber o nome do demônio. Não é fácil de fazer, não. Mas o que vocês sabem é que talvez o Fex seja tentando fazer isso. Eu conheço uma biblioteca que tem o nome em Vilhadeira de Um Memônio. É só que a gente lá, tranquilo? Entendi. Não quer dizer que você não aparecia com isso na mão e fala, ó... Quer dizer que você ia te prender e dar um negócio pro diabo. O diabo não pode até ficar contente. Vocês conseguem mandar uma mensagem pro diabo aí embaixo? Ah, consegue. Pô, você não vai fazer uma revelação tipo a usurpadora pro Trapatia, né? Tem que chegar lá e falar. Veja só o que ele fará com você e jogar no chão assim. Ele quer se escravizar, demônio. E não por Trapatia, pô. Tem que ter um drama. Com o corte tomate. As cartas abertas são muito mais legais. Tem que teleportar pro colo dele, né? O tio. E aí, meu chato? Bom, o Orquete está neutro. Esse é um problema pros conjugadores do grupo. Quem tem mais diplomacia? Deve ser você, né? Provavelmente. Deixa eu ver quanto que eu tenho em diplomacia. Eu tenho mais 17. Eu tenho 14. Eu consigo chegar no mais 23. Eu tenho que gastar um ponto de forma. Eu posso blefar com mais 20, tá? Tinha um talento no 3.5. Se você falhasse no teste de diplomacia, você podia rolar um bluff pra disfarçar teu erro. Não. No final você fala, mas eu estou lá brincando. Aí eu vou matar. Não, mas isso daqui é uma coisa que dá pra se resolver com um bluff. É só exagerar as intenções do Barão. É, porque tipo... Quanto que eu tenho de bluff? Eu tenho 17 de bluff também. Se a gente sabe os planos do Barão contra ele. Então. Parou, 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 parou. Veja um trelo. Ah? Hum? Que dramático. Bom, tudo bem. Então, vamos? Tá, o que a gente vai fazer? Eu digo para nós entrarmos. Armas em punho e revelar a verdade. E caso isso fale... Eu vou gastar. Eu já vou entrar com dois pontos de foco da menos. Eu vou entrar com... Vamos! Um mano. Na minha arma. E vou entrar com um bônus de mais cinco iniciativas. O que vocês acham do plano do Dalek? De metade do grupo teleporta lá pra baixo e a outra metade entra fazendo estardalhaço pela... Eu acho um bom plano. Também acho. Então quem tem estelho vai entrar escondido. Eu vou entrar com o Dalek. Bom, eu entro fazendo barulho. Vou chamar a atenção. Eu posso entrar fazendo barulho também. porque eu não tenho estalvo. Eu e o Gellio somos bons nisso. Eu também acho que eu entro junto com a galera do barulho. As vantagens de ser pau pra toda obra. Tá, então... Eu, Dalek e Grigori, vamos pro teleporte. O teleporte fica comigo. Quanto tem de ser, o Grigori? Eu fico invisível. É. Mais 40 aí. Ele tem bastante. Eu também fico invisível. Eu também. Esse grupo aqui em alto não vai ter mais jogo. Vai ser um monte de cara invisível, que eu tô fazendo problemas. Aí começa o que fica pro site. Aí não dá mais graça. Vamos, então, resolver esse problema? Vou morrer, tentando. Isso. Tá, peraí. Como é que vai entrar a galera rasgando o chão? Vai ser a galera pesada? E de fininho a gente invisível eles? Isso. Nós não íamos utilizar o bandalhão e avisar por demorar as eleições dele antes. Pode ficar com o Fawkes. Deixa comigo. O Fawkes é buro diplomacia. Vocês podem fazer o primeiro jogo. A gente entra na furtividade com a faca na gola do Fex. Então, eu já vou entrar com o Bane na minha arma já, escondido, se Deus quiser. O cara vai entrar com o Bane na arma. Você apenas anotou a escuridão, Desire. Não, tem que falar igual a ele. Eu anotei em voz de velho. That could be very painful. Vocês querem começar com... Chamando a atenção e a gente entra em seguida? Como é que vocês querem fazer? A gente começa chamando a atenção e vocês entram em seguida. Tipo, vocês entram em seguida, beleza? Beleza. Só uma coisa. Será que você pode dar Feather Fall na gente? Posso. Obrigado. Se não, a gente vai cair que nem martelo sem cabo, cara. Não, é que é afundar igual um machado sem cabo. E o Fawkes com as ombreiras aí e quebrou o chão, cara. Então, Leon, com o dia da Feather Fall... Isso previou o landing, cara. Em quem? No Dalek, Fawkes... Não, Dalek vai com o posto pessoal, né? É Fawkes, Morkante e Gagos, é isso, né? É. E na sua mão vai a Wand de Mudar Pedra. É isso, Fawkes? Eu posso? Eu acho que eu posso. Eu acho que tem uma dia de Perigo também. Nossa, eu posso descer. A gente pode descer com... Um buff de Haste. Pode ser. Eu tenho, mas eu posso rodar um Haste. Mas de nível 3, né? Talvez seja melhor soltar lá embaixo, quando você pega o Morkante, Fawkes e Gagos. É melhor sair buffado, cara. É sempre melhor entrar buffado. Então, bora. Não, eu perco um turno pra fazer isso aí. Beleza. Então, Grigori. Acelerar todos vocês. Vocês estão acelerados e caindo com a plenas. Então, Grigori. Ele levanta as mãos pra cima, você concentra assim. Mexe na velocidade do tempo assim. E todo mundo fica mais devagar em volta de vocês. Vocês estão super acelerados pra contar disso. E vocês pulam em câmera lenta. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida. Deixe dar bônus e iniciativa? Não. Não dá. E vocês vão caindo aqui. E enquanto vocês caem, o Fawkes vai mexer na wand. Toca no chão, assim. Abre aquele buraco. E vocês começam o turno aqui em cima. É, Fawkes, Morcante e Galeos, né? Uhum. Tocando música? Ainda não. Vocês caem aqui em cima. Fawkes, você vê alguma coisa? Ah, sim. Beleza. Então, podem rolar a iniciativa a todos vocês. Enquanto vocês vão caindo e o negócio vai caindo aí, basicamente. Todos vocês e pro Aide. É escuro aí mesmo, cara? Teoricamente, tem uma pequena luz do fogo do inferno só. Mostra aí, cara. É melhor tipo de luz. Talvez seja bom a gente rolar também. Já que a gente vai entrar no próximo turno, a gente pode fazer as coisas aqui em cima. Bem, como vocês chegaram de uma maneira bastante... cinematográfica, o Fawkes não pensa muito, sabe? Fireball! Ah, tá. Espera vocês falarem o rolado aqui. A gente rola a iniciativa também. Ah, 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 fuck. Eu não tô achando o meu personagem. Cara, põe mais cinco, tá? Gastei um pontinho de... É pra rolar a iniciativa, cara? Muito obrigado. Isso, todo mundo pode rolar. Esse mapa tá extremamente pesado pra mim, por algum motivo. Eu sou dos lados, tô falando devagarzinho. É porque o Caio juntou todos os mapas num lugar, numa... Eu ia terminar, eu dividi. Por que você faz isso, cara? O Dalek vai atrasado também. Pra mim tá leve dessa vez hoje. Que coisa. Ó, resolveu. Foi o momento de lentidão. Agora tá rápido. É, eu só falei que o Dalek vai lento hoje. Deixa eu rolar um D20 que vai testar. Ah, tá tranquilo. Beleza. Bem, o primeiro agir é o Fex. Bom, eu tô com mais cinco, tá, Caio? Eu expliquei. Eu coloquei isso, mais cinco. Ah, não. Perdi, eu perdi. Eu coloquei não. Eu tinha colocado, mas perdeu, aparentemente. Beleza. Bem, isso é o primeiro, mas tá em cima. Você vai fazer alguma coisa? Eu vou adiar meu turno. Fique invisível! Não, eu já não tá invisível no adiantado? Não, ué. Eles tão invisíveis, não a gente. Não. A gente é... Ah, pra aí, é confuso. Na verdade, eles estão em cima ainda, né? A gente já começou bufada, então já tá invisível com velocidade. Eu dei um buff no Galius. E um em mim, tá? Qual? Spell Resistance em mim e... Wardshield no Galius. O Morcante deveria ter um escudo de corpo, cara. Seria um pilar pro grupo. O que eu ganho com isso? Você ganha Spell Resistance. Legal, legal, legal. É, assim, cobertura total. Bem, com vocês caindo aqui, ele vê isso acontecendo. Ele não fica muito feliz com isso. Ele levanta a mão pra cima, assim, e explode uma bola de fogo em vocês, aí. Muito rapidamente, sabe? Muito rapidamente. Ele espirra uma bola de fogo. É fogo, não é ácido não, tá? Ele levanta o dedo e explode a bola de fogo em vocês. É, não há de fogo acelerado. Você tem Spell Resistance, né? Peraí. Tem que passar um buff no level de vocês. Qual é o DC, Max? No meu, sim. No do... O Morcante não sei a magia pelo preço. No do Gellius, é... Ele só ganha a bônus de mais 5 no reflexo. Tipo, o... O escudo só serve pra magias que forem contra ele. Beleza. Eu passei aqui no level check, tá? Do... O negócio aqui. E rolam reflexos. Nem a segunda decisão. Eu acho que vai rolar umas 40 vezes seguidas aqui. Porque não tá indo. Caramba. Pior. Peraí. Agora na... Quem que tá com o salgadinho no microfone? Não tá no microfone. Tá longe. Mas o pior. Pode ter rio essa de vocês. É molaca. Vou dar uma dica, hein? Põe num potinho antes. Boa. Eu vou deixar no mudo aqui. Quando eu precisar, eu falo. Beleza. Ó. O musgo passou no teste. Não, mas tem mais 5 lá. Pronto. Progura dele lá ainda, né? Vocês dois tomaram 27. O musgo tomou 13 de dano. Dona olhando. Ó. Uma... Entra... Contra fogo. Entra assim. E... Isso vai que eu levanto ao meio. Isso. Isso. Ele levanta pra começar a mexer no ar. Assim. Aponta em você, Fawkes. E lança uma magia. Um raio negro na sua direção. Quem fez isso? O Fax ou o Diabo? Fax. O Diabo longe ainda. O Diabo é o próximo. Tipo, desintegrado. Beleza. Não sei se essa magia tem... Resist? Deixa eu ver. Enervation. Não, acho que não tem, não. Poxa. A minha inveja, acho que toma e fica. Tem sim. Tem resisto sim. Tem. Beleza. Pode ser que você se imune. Não tinha como ele saber disso, né? Cara. Resiste. Porque na inveja é muito chato. Beleza. A cara depende mais do Caio do que de mim. Qual que é o seu... Qual que é o seu... Eu acho que é um passeio. Rolio 17. Certamente é... Não, passou não. Certo. Então ele lança a magia em você, assim. Aquele raio negro chegando em você. E de repente tem umas... 50 gramas, surge um soft. Tipo um escudo, sabe? Ele surge um soft bem na hora e... Espeça a magia. Rolio 17. Ele fala, inferno! Tá comigo. Dica número 1. É um passeio. Isso aí. O que fez o diabão? O diabão apenas olha pra vocês caindo, assim. Ficuando no trono dele. Não coloquei em cima de direitos pra vocês verem, né? Certo. Não. Eu não tô vendo a imagem dele no Tolkien. Os pequenos estão... Os pequenos... Os médios estão com o cobertura complexa levando o portal? É um portal pequenininho. Ela é mais no chão, meio tipo... Ah, tá. Buraco, sabe? Esse cara joga uma... Um raio acerta um demônio pro outro lado. E eu... O diabo, ele tá cultuando. Isso é o trono de... De... De ossos, assim. De crânia, sabe? Ele tá apenas cultuando no trono dele. E apenas olha vocês caindo, assim. Sabe? Sabe aqueles... Esses caras que tem feitichos atancados? É porque é o mais confortável. Não tem nada embaixo. Sacou? Você pode assistir os vens, as surpresas. Aqui eles são o beso maior, beleza? Não usei minha roupa. Ele apenas fala... Faltam pessoas aqui, Fax! Onde eles estão? Podem estar escondidos, os Birdfall. Ele pufa, assim. E exala uma aura em volta dele. Alguém mais caótico grita. Estão em um lugar que você nunca verá. Embaixo da sua barriga. Bem, Geryus, você chega no chão. Fala pra mim um reflexos. Aura escorregadinha, né? Atualizar. Não vai de nenhum lugar. Cara, você chega no chão e você pisa nessa marcação de... Em volta de você, essa... Essa marcação vermelha. Cara, é quente como fogo. Parece lava. Fogo lido, praticamente. Deixa eu ver quanto é o dano disso. Hazard. 16 só. Ah! Isso parecia lava mesmo quando o pessoal estava descendo? Era só uma marcação. Era só uma marcação. Você está dando de fogo. Nada demais. Você queimou o pé aí. Fala no chão. Pode agir. Então eu vou... Caraca, mudou isso aqui. Eu não sei agora... Ah! Ah, não consigo. Eles não estão no chão ainda, né? Eles... Quem? O Fex está voando. Os dois estão voando, na verdade. Os dois estão voando no ar. Então eu posso investir no... Então, como eles estão voando, não tem como. Eles estão voando, sabe? No Fex eu consigo investir? Não, ele está voando também. Ah, tá. O Jake, o Fox e o Mercantil estão voando. O Fox e o Mercantil estão caindo. Eles vão cair no turno deles. Mas os dois estão voando. Os outros dois inimigos. Pega teu arco flamejante. Linha se escorrer. Eles estão aqui a distância do show. Uns bons 20feets. Eu vou atirar no... No Fex, então. Com o meu arco. Tem um tiro a mais, tá? Beleza. Três tiros. Você chega no chão, pega o seu arco e atira. Na verdade é um cross-volt. Beleza. Não, mas você tem um arco flamejante, viu? Tenho. Você estava segurando uma espada? Ou... Caiu e estava caindo. Não estava segurando nada. Ah tá, está embainhado ainda. Beleza, beleza. Você saca a arma e atira. Beleza, onde você está? Cacete, está certo isso aqui? Errei. Isso que você errei. Matou. Uau, errou. Você errou. Minha saia é 28. Eu falei, cacete. Como é esse o arco da 28? Você é a caramba. Mano, também gostaria de saber. Ensina para o Yuri. 4 de armadura de armor, que ele vicia a armadura mágica. 2 de deflection, 2 de destreza, 2 de natural armor. 6 de natural armor e 4 de shield. Tá, ele está contigo. Tá, beleza. Você atira a flecha assim e várias auras mágicas, eles botam dele e barram a flecha. Aí eles jogam ela para longe. Cara, você percebe que ele está envolto por dezenas de magias. Muitas magias mesmo. Porcante, tem a terrinsa no chão. Rola reflexos. Essa é uma terrinsagem boa ou ruim? Vamos ver aqui. Reflexos. Beleza. Você viu que o Gellius que queimou o pé na lava? Você usa a sua grande vara para se apoiar no chão de modo a não pisar na lava. Não precisa colocar o seu lava. Ele teceu fazendo polidenses, né? Exatamente. Vamos comprar a atuação depois dessa. Eu já, então, caindo no chão, já avanço para cá para envolver o Fex. Fex na minha generosa área de ameaça. Beleza. Beleza. Quanto que é a minha? Minha generosa área de ameaça? Isso. Isto aqui. Ah, peraí, mas eu estou com uma cor de cinza terrível. Deixa eu pôr uma cor que não é a cor do piso. Fura ele, cara. Ele não vai ficar andando. Não, não. Eu vou, isso foi em movimento. Agora eu vou bater nele. Ah, tá. Eu venho para cá, então basicamente recuou, avançou, usou magia, leva. E vou descer a porrada nesse pobre rapaz. Beleza. Qual é o seu alcance mesmo, que eu estou voando? Três squares. E se eu gastar dois de CA, fica quatro squares. Vou lá, vinte pés. Você consegue bater na cena, né? Consegue. Então, vinte pés é quantos squares mesmo? São quatro. Quatro. Ah, para aqui. Ele não vai andar triplívo. Ele está levando com algum item na mão dele que eu posso desarmar, algum item relevante? Se não tem um item na mão dele, já te falo. Uma marinha, algo do tipo. As mãos. Esse é o cajado? O cajado ou uma varinha? Eu te falo, espera aí. O Grimório dele com conta das marinhas que ele convenientemente leva na mão esquerda. O Grimório deve estar guardado no meio do roubo, porque ele não precisa usar o Grimório do combate. E ele está usando um... Deixa eu ver aqui. Ele está com uma... Um quarto de staff na mão. Eu não faço ideia que isso é mágico. Então, se alguém estiver, depois me avise. E eu vou apenas descer na porrada. Pura e simplesmente. Power ataca... Não, eu vi que o Yelos errou, então. Só ataca normal. Então, você bate nele com força. Ah! Espertinho. Deixa eu ver aqui. Para o que é que eu não lembro como que é. Ah! Não tem que agir depois de Yelos, né? Você espera. Você percebe, o Morcante, que quando você bate com a sua lança, você sai do rosto dele. Você abre em tudo. Você percebe que o rosto dele parece ser feito de pedra. Como se você estivesse descascando uma pedra, sabe? O parte do dano é absorvido, outra parte ele toma. Eu grito para o Felx. Esse bastardo é feito no quê? Breda! Eu falei, pedra! Eu tô sem rede pra ele. E detalhe, você não causou nada ali. Não dá um slice, cara. Você não causou um arranhão nele. Tem essas palavras. É muito slice. Dalek, sua vez. Alguém tem que gastar o que é dele. Ah, eu tô esperando o pessoal agir. Eu vou agir depois dele. Beleza. Você não quer vir para aqui, para o nosso lado, como a gente tinha pedido para eles fazer no começo do combate? Eu não sei onde estou. Pronto. Tá aqui. Ah, desculpa, Rafael. Eu quero saber que você estava lá embaixo. Eu tava olhando a outra cena. Beleza. Ah, chegou a vez de Leon, Grigori e Dalek. Nossa Senhora. O que você está acontecendo com o meu emprestável? Eu estou errando o transporte dele. Mas o meu emprestável está aqui comigo. Beleza, então não tem mais aqui que o meu emprestável. O milagre da provocação. Beleza. Para onde você vai, Leon? Você não sabe onde eles estavam exatamente. Hum, eu tenho mais ou menos a descrição do Grigori, né? É, é uma sala... É uma sala... É uma sala... Beleza, você sabe onde que é. Então tá. O pé do sexo. Você só não sabe onde está o inimigo, né? Isso é a questão. O último lugar que a gente viu ele. É para a gente ir para perto do sexo, Grigori. É. O último lugar que eu vi ele. Bom, vamos lá, vamos lá. Eu já estava lá, né? Então bora. Beleza. Algum de vocês está invisível? Sim. Eu estou invisível, então vai rolar stealth, se der para rolar stealth. Ah, vocês veem um grupo de pessoas, aquele barulho de transporte. Surgindo aqui. E surge o Dalek, surge o Ilyon e surge uma aura deslúcida que é o Grigori. E de repente ele fica visível do nada. Ah, ele é curgado, hein? E o diabão lá. Não se espontam de mim! Invisibility Purge? Exato. Nice. Grigori, sua vez. Ah, uma flechada no fex, né? Só de joguero. Com haste, um rapid shot haste. Eu tenho... Está com BN para humano, é mais dois, mais um da velocidade. Mais três para acertar, né? Acho que sim. Não me aparece nada. Errei todos. Não, eu acertei o terceiro ataque. Tem mais três, né? Você acerte o terceiro ataque, cara. Fica todo na pele de pedra, velho. O BN passa, não passa? BN... Dá o Dando do BN. Eu não ajudo o Dando do BN. É o BN, mas algum elemento, né? O jogo é elétrico, vai. Ah, elétrico, não. O elétrico ignora. O elétrico ignora a RD. Ele ignora? O BN é o nome sinceramente. O BN é o som melhor do seu Dando. Ah, eu tenho 16. 6. Esse é o primeiro segundo turn do Rache, né? Esse é o primeiro turn do Rache ainda. O primeiro turn. Uhum. É, 16 Dados. Qual que é o BN? Os dois primeiros Dados? Os dois primeiros Dados são BN. Beleza. Tira mais dois aqui do Stony Skin. Aí, Dano mesmo, ele tomou... 11. Não ajudo. 9. Deixa eu ver se eu... Ah, dá 9. Cidade Automa, né? Deixa eu verificar se eu tomou outra cidade. É, eu tenho o Dano do Tiro também. Não, o Dano do Tiro ficou todo na coisa. Aí, Soma tudo, não Soma? Sim. Soma tudo. Você passou, você tá arrumando ele sim. Passou um zoninho nele. Na verdade, nele ainda não, porque tem a false life. Mas tá diminuindo a false life já. Uma hora, acaba a false life. Ah, dentro de quatro, eu acho que pegou um... Estou rolando em mal todos. Por isso que eu vou custar mais três, e não dá uma coisa errada. Tem. Beleza. Sua vez, Dalek. Ah... Tá. Dá pra rolar o Knowledge, saber se ele é humano? Ou se ele tem alguma coisa do tipo? Pode rolar o Knowledge Plays. Vou tentar saber se ele é humano primeiro. Não, se eu não... Deixa eu pegar meus livros de humanos. Não, se rola o Knowledge. Tá bem, basicamente. Ah, não. Anyway, então, tipo... Mas sim, ele é humano sim. Ele é humano sim. Ele é humano sim. Tá, então, tipo... Vou considerar que ele não tem Dark Vision. E a gente tá em D-Inlight ou Inlight? Ah, cara... A sala tá praticamente toda em D-Inlight normal. Porque tem tipo uma aura gigante de fogo aí. Tá, aqui tá bem escura a sala, na verdade. Lá tá escura? Sim. Pra mim, pelo menos. Parece que tá sob o efeito de D-Inlight aqui. Ah, é só uma tocha ali. Não, ela é só uma tocha. Mas tão grande assim. Então talvez aí seja de Inlight. No meio seja a luz normal. Tá, eu só entro em Stealth. E... É de Inlight. Se ele vai me ver ou não. Vai depender se ele tem Dark Vision ou não. Só percebe que ele te percebe. Beleza. Então, nesse caso, a única coisa que eu faço é escalar a parede. Pra tentar chegar perto dele. Se der pra chegar perto, eu bato. Se não... Se você tá com o Haste, já consegue, com certeza. E eu falo pro... Pro Imp, eu tô aí pro outro lado. Eu já tô flanqueando ele com você, cara. Você flanqueia com ele de mim? Então ele fica comigo, então. Eu flanquei. Eu tô lá no meu redor, cara. Só pra clara de flanquear. Eu sou um grande pilar de flanqueamento. Então o Imp tá comigo. E eu só ataco ele uma vez. Uou. E eu tiro o CA dele. E você acerta ele em cheio. Você causa um belo dano, até. Você causou 21 de dano nele. E reduziu o CA dele. Funcionou. O DITO. Quase, quase, quase. Falcos, você acabou de chegar no chão. Rola reflexos, você vai tomar. Quer dizer, não rola reflexos, não. Pera aí. Você tem seis dias de agosto de fogo, né? E o cinco dias de agosto de fogo. Rola reflexos, só mais um de dano, não. Uau, você tem certeza cara? Nossa, acabei de ver que a minha ficha tava com erro de cálculo Tomei um de dano? Você tomou um de dano Vamos ver se agora tá certo Como você terrência na lava? Seus pés queimam Eu sinto como se eu estivesse em casa Ah, ok Então, primeiro de tudo Vamos lá Onde estão as minhas habilidades Eu acho que magia não vai adiantar muito Hum, tá Próximo ataque, eu tenho uma correçãozinha pra fazer Não tem problema Deixa eu ver Eu acho Que eu vou transformar O equipamento de alguém Pra dar dano em nível Faz com a minha draga Eu tenho Elemente é um grupo Você nunca transformou a daga do William Eu posso falar uma coisa engraçada off topic? Pode Eu tô com BBA6 desde não sei quando Acabei de consertar Aumento um pouquinho Existe uma época Que o Caio revisava as fichas Não mais Pois é Agora tem muitas campanhas Não dá mais tempo não É que assim Eu tinha colocado lá BBA Certo né Só que a ficha Eu não coloquei pra recalcular Depois que eu atualizei de nível Deixa eu até checar isso Tem uma chance De eu não ter um maluco Você vai pelo automático É que tipo assim Eu roulo lá Ela contava com 13 né Tá errado Não Eu ia estar certo Infelizmente Eu era pra atacar no mínimo 15 mesmo Com Tiro rápido Tá É uma habilidade de toque Isso vai ser chato Beleza Caio Eu Saio do Da lava Do E do Prayer Aqui Beleza Não pego de amonião né Pela Pela área Ah Nem vai passar né Na SR dele Beleza Eu rolei o Will relativamente bom Acho que eu passei Mas vocês estão com um bônus aí De Prayer Beleza Eu vou marcar aqui Que os bônus vocês têm Tá gente Importante Vocês estão com o Haste Prayer Todos vocês Estão vendo aí Aham Beleza Ao invés deles Cara Ele pisca assim E ao piscar Surgem dois deles Entrando em cima de fase Se misturando Ele usou uma magia alguma coisa assim? Sim Ok E Deixa eu ver o que mais faço isso Sumação Swift Action Beleza Com a minha ação padrão Eu vou A pessoa mais perigosa que pra mim O Evil Você tem trussinho ou não tem mais? Não tem o que? Trussinho Você não tinha uma coisa pra trussinho ou não tem mais isso? Não tem mais Não tem mais Beleza Então ele só faz isso e fica Zzzzzz Beleza A pessoa mais perigosa aqui Normalmente é o Conjurador né Sempre é o Conjurador Ele é convidado pra você Leon A gente manda um raio negro Morra Não tenho dúvida Eu tô ameaçando ele? Você está Então se possível Ele passou no teste? Oi? Ele tá passando nos testes? Que teste? Então eu vou jogar defensivamente Ah Deixa eu bater Então deixa eu dar uma chapuletada rápida nele Ok Chapuleta num crítico Opa amigo E aí? Foi dolorido Alto ou baixo Morcante Como é que foi? Alto ou baixo Sei lá Vou de baixo hoje Não E você acerta a cópia falsa dele? Olha se eu quisesse Você vai tentar bater nele falha Você também tá na área dele Vou sim Eu tô pensando em fazer outra coisa Em vez de bater Não, não dá pra fazer Eu só bato Ele tá precisando pular ainda a grapple nele Ousado Beleza Você tirou o SEA dele outra vez, né? Tirei Aí você acertou Alto ou baixo? Baixo? Cacete Tinha colocado de uma maneira Oi Jardinha de alto, cara Jardinha de alto Basicamente o Morcante deu uma lançada na sua adaga Aí vocês erraram assim no meio do ar Que a gente deu um high-five assim, né? E ele aponta um dedo pra você Mas sumiram duas cópias pelo menos, né? Sumiram Não, não é aquela magia É outra magia Ah, é blur? Não, é... Desplacement Que é o blur O blur mais forte Basicamente Ah, beleza Isso eu tenho pra resistir Eu não tenho não Então rola fortitude, cara, hein? Rola bem Sério Rola bem, né? Ele tem que acertar o toque? Não tem toque Eu olhei aqui É que não foi muito ruim, mas eu acho que não ia dar Ah, isso é um terrível esse É... Não sei Acho que tem alguém enrubou É o Evil É o Evil ranhando alguma coisa, eu acho Começou o ar tocando e desligando 23 Cara, Peppa Cara, Peppa Bem em cima? Contou o prayer? Não contei o prayer Prayer dá bônus de mais um Dá um bônus de mais um Poder de Jesus Ó, do DC Eu tenho spell focus? Acho que não tem spell focus Tem? Deixa eu dedicar aqui Tem, né? Nossa, caiu Mago genérico Mago genérico nunca tem foco Eu não sei se ele tem Eu acho que ele não tem não É, não tem Não tem não O DC era justamente 24, né? Que é a magia de nível 6 Era Finger of Death Errou! Você ia tomar 130 de dano E ia morrer Se chegasse a 0 Eu já tava aqui com a música pronta Errou! Como você passou, você tomou só isso aqui de dano? Já tava aqui, ó O que? É sete É sete Ah, tá Ele, maldito Isso, ele dá um passo pra frente Desaparece e aparece aqui em cima Bem no alto Agora ele tá uns 40 feet 50 feet de altura Que é a altura máxima que eu tomo Agora eu ponho isso aqui pronto Só pra gente ter certeza Nossa, calma Tocando no celular aí Não, mas não deu certo Era uma familiar face Se eu tocando A morte do rapaz Entendeu? É um bad word Sabe? Cara, foi muito triste O que tem minhas magias? Mas eu ia ter um tambudeiro aqui Essa é a magia que tipo Massa as pessoas facilmente Você sabe? 130 de dano, cara 130 de dano Uhum Beleza O diabo, apenas uma risada Hohohohohoho Observa tudo Que é, Nilson Sua vez Tá Hummm O Fexo tá no chão já Não, ele tá lá em cima voando super alto Lá do buraco Não sei sairam 50 metros de alto Subiu mais ainda Tá no topo do dome Isso vai não custar caro Eu vou dar uns passinhos pra trás Porque eu to longe de todo mundo Eu consigo atirar nele E dar tipo Sei lá Vira até aqui assim Atirar nele ainda Nossa, você consegue ganhar até 50 feet Até 50 feet Tá em Reich, né? Olha, se você andar só 5 pés Você atira 3 vezes nele Sim, tem isso também Você tá ligado que tipo Eu vou andar 5 pés Eu atiro 3 vezes E erro 3 vezes, né? Tudo bem Mas eu vou te ouvir E vou fazer isso Então o Galilson andando pra trás Tomando cuidado pra não pisar na lava Ponto o álcool pra cima E atira Rola mais uma vez Rola mais uma vez Tenta rolar mais que 10 E o Galilson Essa 3 flechas Elas batem nas opções mágicas E o Fax é no efeito de Stone Tchup 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 Sua vez, Morkante Eu guardo minha ação Pra agir depois que alguém cancelar o voo dele É, porque se ele ficar voando A gente não faz muita coisa não E que você faz mesmo, Morkante? Entendi? Eu adio minha ação Pra um outro turno Quando alguém tirar o voo dele Ele vai depois do Fox Beleza E Leon, sua vez Não adianta eu dar Bird and Head Flots nele Porque ele tem o Will Ele é congelador, cara Ele usa postos ao Forst Só pensa numa coisa O Will dele pode ser alto Mas a gente não tem sabedoria É tipo Ou você tem um DC bem alto E derrubam ele de alguma maneira Com, sei lá De spell Ou Bird and Head Flots Qualquer coisa do tipo Ou vocês dão uma maneira de a gente chegar neles Ou vocês matam eles Com o Bird and Head eu consigo Com o Bird and Head Com o Bird and Head Eu vou pra 25 meu DC Eu ainda acho isso perigoso Uma outra opção É Rodear ele de Fedor E tudo que ele vai conseguir fazer É andar Ótimo Nice just Dá uns turnos pra gente, o que vocês acham? É, pode ser, peida nele Bom, Rayened, tá? 25 DC Fortitude 25 em cloud, cara, olha só, é uma boa magia Essa magia pegou E você lança uma onda de fedor gigantesca lá no topo do Dome, sabe? E o que você fala? Despertou o peidor? Pode ser, é uma boa fala Beleza... 25, né? Já sei, eu grito Alguém tá sentindo o cheiro de pipoca? Que pipoca você tá comendo, cara? Não, é um meme Você pergunta se alguém tá sentindo o cheiro de pipoca pra pessoa respirar fundo Nossa, que maldade Eu não passei Eu rolei 24 Vocês não sabiam disso, mas eu tenho mais 4 quando tá efeito de poison Efeito de poison Ok Tá, eu fico... Enquanto eu não saio de lá, depois eu defo 4 mais um round Cara, essa é a magia forte FOLDIÇÃO 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 Grigori, sua vez Cara, eu acho que essa hora é maior desse negócio É nome, eu só coloquei pra representativa aí É que talvez pegue o bicho lá em cima Ele é imune Ah, ok Detalhe que agora ele tá com total cover, tá? Não quero muita diferença Eu já tava no spacement Mas agora a gente pode sepofar Não pode não Não pode fazer nada E a gente pode conversar com o demônio Hummm, Peppa Me dá alguma coisa com silêncio Com silence Sabe por quê? Sabe o que eu vou fazer, ó? Hummm É... Aport Object Eu consigo fazer um item aparecer no inventário ali Perfeito Hahaha Eu só explico a mão Me dá uma flecha Ou uma pedra O que vai ser resistência Como funciona esse negócio? Que eu não conheço Will nega, cara Ah, tá Ah, não vai dar, não vai dar É Will, cara Esse aqui não funcionava Eu ia fazer vida aparecer no inventário Hahaha Interessante, né? Parece que você me... Você não quer fazer isso depois do meu turno, não, Peppa? Hummm Já foi Já foi Faz alguma coisa, Grigori Tem que ferrar, hein, cara Hahaha Hummm Posso tacar uma bola de fogo Pode fazer o que você quiser Tá com uma bola de fogo ainda É reflexos É É É a última, né? É a última É a última É a mesma área da fumaça É enorme, né? Super alto Eu passei no save Vai dar o dano Ou a metade Já rola metade dos dados? Que tal? Rola tudo de uma vez É mais fácil 10 d6 Não É só 10 Ah, essa false life vai acabar uma hora Já sei Beleza 10 d6 Cara, você não viu que tava uma fumaça, mas, cara, ele não ganhou praticamente nada de dano Resistência Aparentemente Não Não tem problema A gente vai acabar com essa false life Dalek Sua vez Eu vou deixar pra gente depois, Mercante Falc Joga o Dalek lá, Mercante, sua vez Beleza Joga na área de chiclade, não Que dá ruim Eu chamo o nome do Vispertool Os olhos deles encontram os seus O que quer, mortal Eu puxo o colarzinho do Fex Eu acho Que o Barão Fex tinha planos pra você Ele olha o negócio assim Isso é verdade, Fex 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 Eu acho que você começou o Tusca mais cedo Fex 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 E esse era só o começo dos planos do Fex. Cara, eu vou rolar um bluff também pra ajudar. Ele também chamou a sua mãe de gordo. Cara, eu fiz isso pra ele. Olha a cara dele, cara. Imagina a mãe desse... Esses caras não tem nome, só parecem, mano. Você sabe que isso é diplomacia? Tô vomitando, cara. Não vou fazer nada. Vai ter uma apesaridade enorme, falar ele ainda pode, é uma ação livre, mas... Mas tem, entendi. Não, mas de grande. Imagina um tribunal assim. Você tem algo pra defender? Diga agora. Agora, mano, juízo. Sabe que basicamente... Desde preso. Sim. Deixa eu ver, eu tenho diplomacia... Não vai nem rolar. Quatro. É mentira, é mentira. Você acha que eu sou enganado por você? E eu posso ver a verdade. Ele diz a verdade. Você mentiu para mim, Fax. Esse tempo todo, você mentiu para mim. Ele aí... Fica mutuando assim. A partir de agora, vocês estão por conta própria. Não interferirem mais na luta. E ele desliga a aura que cancela a invisibilidade dele. Agora vem brincar isso, cara. O que eu fiz foi uma free action? Foi. Foi uma move action. Você mostrou um negócio. Não sei que não foi nada. Tomou uma move action. Beleza. Bem, o Fax aparentemente demonstrou uma predileção por fogo. Então, eu vou dar... Mas se isso daqui ia ser muito engraçado... Eu vou preparar isso para a próxima vez. Retire um weapon communal. Resist energy communal. Beleza? Beleza. Isso não soma com a minha resistência antiga, né? Não, você pega a maior. A maior, provavelmente a dele. Eu estou com resist 10. Vou mostrar quando a dele dá. Realmente não sei. Ah, duas vezes resist energy... Ah, o meu vai dar 10. 10 também. Ah, então... Não, ajuda. Não, ajuda. Não é. Bem, morcante, sua vez. É, agora eu me oslimbi. Agora eu estou bem irritado. Ih, 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 ih. E o orcante está vivo? Tomate? Eu estou falando aqui, bota em ponto, estou mutado. Conseguimos. Ah, como... Pô, cara, parece o Olinto. É, eu estou aprendendo com ele, cara. O Olinto faz aquele som do Sonic, agora outra. É um bizarro. Bom, como eu não tenho arma nenhuma, vou acertar ele. Ele está voando ainda. Eu vou deixar o meu bizarro em paz e usar meu arco longo flamejante. Que eu sou péssimo com ele. Você larga o bizarro. Você ainda é um guerreiro. Você ainda tem um bônus de mais 9 para atacar. Ah, tem mais 10. Eu vou 10, pô. Ah, desculpa. Eu confundo o nosso nível com o nível de Planescape. Então você larga a arma, pega o arco. Não, não está ainda o ataque. Estou brincando aqui. Você tem o mesmo ataque, tá? Cara, está complicado esse negócio hoje. Para mim, está bem difícil ontem. Bem difícil ontem. Não, está estranho. Deixa eu ver se eu consigo... Cara, que loucura. Cara, deve ser para o internet, que tipo assim... Ah, saiu. É um cabelo mó velho, cara. Fazendo certo pra caramba. Beleza. Cara, e você atira lá o arco... Tira menos quantos do seu negócio de DC? Rafael, tira menos... Menos 2 para todo mundo, menos 6 para mim, só que vai acabar no próximo turno dele. Ou no meu turno. É o terceiro também. É o terceiro também. Oi, então fica não. Como essa? Que pena que você não confirmou um crítico. Peraí, 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 peraí. Vamos fazer as suas contas aí. Quanto que ele roubou, roubou 20 para confirmar? Ah, não. Tem muito longe. Não, tudo bem. Tem dois. Nossa. Tá. Esse de baixo acertou, certo? Não grinta. Agora só tem um problema. Alto ou baixo, duas vezes. Os dois já acertaram. Eu roubo. Hoje já foi em duas altas. Vamos lá, duas baixas. Vamos lá, dois baixos. Dois baixos, vamos lá. Dois baixos. Acertou. Dois baixos. Pro probabilidade, é assim que funciona. Se for em duas, ela é uma sentença contrária, obviamente. Bom, na sua cara, Archbaron Fex. O primeiro tiro fica preso na pele de pedra dele, né? Se é um skin, tipo, arranha a pedra dele, não acontece nada. No segundo, você consegue penetrar a pele dele e causa um problema, você vai sangrando um pouco. UAH! Caldição! Dalek. Eu não tenho muito o que fazer. Eu vou só pra perto dos congeladores. Eu posso arremessar ele depois? Pra diversão, assim? Se quiser. Eu só vou ficar perto dos congeladores. Se eu comprar aquele talento, arremessado na minha coisa, eu posso literalmente ob-retificá-lo e tratá-lo como objeto e arremessá-lo ali? Talvez. Ele pega, tipo, 15 kills. O máximo. Bem, ele sai da área. Ele gasta... Nossa, um puto dele pra sair da área. Então, ele deve estar mais ou menos uns 20 fits aqui de cima. Se não, ele não conseguirá sair da área. Faz de novo! Faz de novo! Faz de novo! Isso, cara. Eu morro com dignidade. Você percebe que a marca que você fez de flash agora no braço dele fechou, Locante. Ai, meu Deus do céu. A gente vai ter que fazer ele puxando e descer o porrete nele. O Whisper fala que ele fez um pacto com o diabo. Há um diabo dentro do seu corpo. Ele regenera danos que não são causados por armas boas. A minha arma é ótima, cara. O que você tá falando? Ou vocês matam ele com armas boas, ou ele dá uma piscadinha assim, matem um sufocado. Coisa assim, ele não volta. E dá uma risada no fundo dele. Isso, eu ouvi o Neylin. Ouvi! Ouvi! Você sabe o que vai ser o melhor ainda? Cara, você não aconteceu antes. Voltar ele pra fumaça. Ai, desculpa, o Gellison. Falei. Fala, Gellison. É, eu ia ficar presente. A gente fica só assistindo o Resfocado. É, mas o Resfocado, assim, tipo, prender, ele não conseguiu respirar, não, a fumaça. A bolha. Não, a bolha. Cara, eu vou juntando o pessoal aqui e não vou fazer nada. Adia teu turno. Não é que você fala alguma coisa até o resto da rodada. Tá bom, vai. Adia meu turno, então. Eu vou rodar depois do Morcante. Ele é uma sua vez. Vamos ver se ele resiste a minha bolha. Ai a gente volta a bolha pro meio da fumaça. Cara, você tem três turnos pra você esclamar a bolha nele. Você tem três turnos pra você ficar esclamando ali. Bolha. Peraí. Peraí. O caster level cheque não rolou, tá? Se ele tiver qualquer coisa. Não, não tem. E também não tem, não tem, é... Coisa que tem é... Tem flexos, né? Uhum. Qual que é o DC? 23. Passa aí. Tem problema, a bolha continua aí, cara. Não. Tem três turnos pra essa bolha pegar ele. Então você manda uma bolha pra cara e pula pra fora da bolha. Beleza. Gaelius. Ficou pra depois do Mark. Desculpa. Só me enchei um. Grigory. Hum... Será que não tem muita coisa boa pra fazer? Vai ter... Vai ter... Vai ter Will, né cara? Atira! Só atira! Vai atirando! Ok. Ae... A gente não precisa de solução mirabolante pra todos os combos. Só fazer uma... Uma coutinha. Tem mais dois do Haste. Mais um Haste. Mais dois do Bane. Mais quanto do Player? Mais um. Ele é mais um. Esse aqui mais quatro, então. Ninguém se acerta. Opa, amigo. Acertei todos. Primeiro... Acertei todos. Tem algum bônus que você não tá contando pra uma casa? Mais quatro. Mais quatro, entendo. Não acertou todos, não. Confirmou o crítico ali. Ok. É... Posso rolar os... Pode ir onde a bala. Oito. Oito... Não. É... O elemental não nem precisa rolar, né? É fogo? Não, eletricidade. Pode rolar. Pode rolar sem. São quantos D6, cara? Tem gente? São 12? Tem uma bateria de mim com essa cabeça. São 12 D6. São 12 D6? Uhum. Seu dano foi esse. A gente tem três turnos pra chuchar ele, cara. Mas vambora. Olha só, cara. Fala aí pra sair atirando nele. Cara, e você lança várias flechas nele, exceto vários tiros. co, mal que dohomme! Tipo, boa parte dos filhos vão parando na pele de pedra dele, mas tipo, vai quebrando, rachando cada vez mais a pele de pedra dele. Óh! Falke, sua vez Ok Quer trazer ele pra baixo? Eu venho aqui Até o Gregory E Cara, isso vai ser divertido O meu alignment channel É pra machucar Good Só um segundo Fala qual atoto baixo pra mim aí Nossa, verdade Tudo alto Erra todos, né Serrou o terceiro Só acertou o terceiro Ah, droga Acertou tudo alto, né Primeiro e último igual Tudo alto? Só deu um 8 Então, só o terceiro Tô vendo errado Enfim Um tiro Beleza 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 Isso é muito inconveniente Pronto Pode continuar, Falke Então eu não vou mais fazer o que eu ia fazer Ah Você me decepcionou Dá o dispel Mente pra ele logo Não é minha culpa, é culpa dele Cara, meu dispel não é forte o suficiente Eu não sou o mago do grupo, cacete Você pode dar sorte Você tem três turnos pra ter sorte Eu não tenho três dispel Um já Eu tenho que manter o resto do grupo vivo, infelizmente Tá Dispel também não é meu ponto forte, não Ele provavelmente é nível 13, eu sou nível 10 Uai, a chance é tão ruim assim Não é tão ruim não, cara Pertado Sabe que a magia mais suja dele é o Fly, né Fly, Fly Bom, é, Fly é nível baca, né Mas eu quero ser level dele, não é Ah tá, né, então Pois é, é a magia que tá impedindo ele de ser engalfinhado pelo Dalek, pelo Geras e pelo Morcante Uhum Se ele estivesse bem, ele podia ter que mostrar de novo, mas ele tá vomitando Será que um turno é o suficiente pra vocês chegarem lá e agarrar ele? Cara, eu vou tentar uma coisa, mas eu não garanto muito não Com essa magia aqui, deparada faz algum tempo Spell Curse Nossa, eu não faço ideia de que não funciona É, o cara toma um DC de dano pra cada magia que dura mais de um round que tiver nele Uou Que delícia, cara Tem Spell Resistance, mas infelizmente é Will, cara Beleza, bem, vou rolar o meu Will aqui É só metade ele toma, cara Verdade É, Will have Vamos lá O meu DC é baixo, cara, meu DC é 18 Eu passei no teste, tá? Uhum Agora vamos ver quantas magias eu tenho Eu também não sei Em torno de 8, talvez? Ah, só que as magias não são de Spell ou modificadas, beleza? Ó, vamos lá Greater False Life Mage Armor Fly Protected from Evil Shield Stone Skin Heroísmo Displacement Foi, tu Foi, eu falei Foi Ô, chute Pode rolar aí, cara Também 15 de dano direto na vida sem chorar Sem chorar Aaaaaaah Você vê as magias dele entrando em choque, zzzzzzzz electrificando o corpo dele Morkante, sua vez. Inclusive o ocultista pode ter essa magia, tá? Opa, então, vamos lá fazer, continuar a bateria de flecha, se deram certo. Agora acho que você consegue acertar ele sem conseguir chegar perto, viu? Ele desceu bastante? Ele tá uns 30 feats. Acho que se você usar aquele negócio de aumentar o seu alcance, você consegue bater ele uma vez, pelo menos. Tá, vamos nessa. Eu diminuo o alcance, saco, eu largo o arco, saco o Glyph, coloco até ele, e vamos nessa. Pode dar uma investida? Ahn, pode. Power attack no safado, lembrando que a investida é mais 2, né? Você bate nele com tudo, mas passa longe dele. Tá contando seus bônus aí? Não, esse foi o meu sotaque, foi o meu ataque mesmo, então foi meio zoado. Não, mas você tá contando player, haste... Ai, o haste tá marcado aqui, o player não. Mesmo assim, eu não vou acertar, cara. O dele é 25. O seu dele é 28, ele precisaria de mais 7, pelo menos. Eu posso dar um segundo ataque do haste? Não, porque você... Investida? Ah, tá, beleza. É o TG. Glyph, sua vez. Bom, tem um Morcante na minha frente, né? Mas eu consigo atirar ainda. Sim. Se bem que eu acho que é melhor eu chegar perto, né? Será que tem bastante reflexo? Chegando perto, você ganha uns bônus aí de hitshot. Será que você não tem esse hitshot? Vamos fazer a diferença. Mas... Tá... Ah, eu... Eu só vou ficar... Não, eu vou tirar daqui mesmo, vai. Beleza. Tem mais um, né? Tem mais um, né? As suas duas flechas, e elas são barradas, por vezes mais que eu tomava vomita. Ele tem mais um tiro hoje. E mais um tiro do haste. Pode andar bala. E são 20, 20, 20. Não mata. Pegou. Você acertou o tiro, e você reduziu mais um pouco a minha pele de pedra. Quase nada. Uma hora acaba, tá? Uma hora acaba a pele de pedra. A pele de pedra é tipo uma... Uma... Uma CA2, sabe? Tem uma vida extra. Tem a pele de pedra. Uma hora acaba. Da like. Sua vez. Ah, eu vou dar um double move e... Sai... Nossa... Pera, eu não consigo mais usar esse botão do meio. Ele... Mexe a tela. Eu tava... Aqui. Mano, eu quero espaço de volta. É tão prático, né? É, eu também queria espaço de volta. Muito mais que esse negócio do problema. Ah... Ó, eu ando 40 feet até aqui, e depois eu dou... Mais um double move pra chegar até aqui e começar a subir. Cai... Na parede. Beleza. Você chegou aí na parede. Você tá atrás dele, provavelmente. Mas... Vez o fax, ele vomita mais um pouquinho. Reduziu um turno o número de vômitos dele. Ah não, eu tô com haste, né? Sim. Ah, funciona mais. Eu não acho que você conseguiria ainda chegar lá e atacar, eu acho. Não, mas eu acho que talvez você consiga chegar perto dele também, porque tipo... Só num movimento eu já ando 70 feet. Sim, sim. Você chegar lá. Você chegar lá em cima dele, né? Sim. Ele tá no chão. Não. Não. E cara, ele continua vomitando um pouco no turno dele. Ele olha pra você, Dalek não gosta muito de você. Ahn... Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu estou... Como chama esse efeito mesmo? É... Nauseated. Nauseated. Não sai nada. Nauseated. Nauseated. Nauseated creatures are unable to attack, que é a spells concentrate, e do anything que precisa de atenção. A única ação que ele pode dar é uma single action per turn. Ahn... Já acabou de falar. Só... Esquece o spell. Minha ideia já morreu. Uhum. Será que é só uma... Ahn... 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 O que é o dono teto pra ele ter que descer, né cara? Uhum. Uhum. Olha, ele vai se mover. Tirar uma attack posentidade com o Morkant e com o Dalek, tá? Tô flanqueando com o Morkant. Tá. Sempre? Tô bora. Tem que ser power attack, porque eu tava pro atacando antes. Foi terrível! Eu errei! Nossa senhora! 2-1! Meu Deus do céu! Perfeito! Puxa os deck aí, que eu quero matar pelo menos o Fael! High five de novo Morkant! Ahn, de novo aí! Flanquear com o Morkant não dá certo, Fael! Se tiver conclusão... Ahn... Eu errei provavelmente. Encerrou. Balanceia, balanceia! Não, foi só o Fael! Eu tenho menos penalidade de atacar... Nossa, até eu dar um crítico! Ok! Menos 1 que tá aqui, ó! Eu tenho menos penalidade de atacar... eu tenho menos penalidade de atacar... ...vou de atacar andar a agulha e dar um crítico... Eu quero, você fica muito puto com isso por ter errado o golpe, sabe? AAAAAAAA! Se você subir na sua cabeça você estará muito irritado com isso! Ok! Olha o Dalek antigo voltando... Exato. Ele só se dá na cantiga de volta basicamente. Beleza. Viperteful não faz nada. Apenas ore o seu trono de ossos. OOOHOHOHOHOHOHOHOHOHO E Leon de sua vez! Ahn.. Beleza! Fael o Magic! Beleza, em que efeito você tá dando spell magic? No voar! Beleza! Então rola aí, que você leva a cheque! Não tem spell penetration, né? Ah não! Hummm, não é por causa disso Hummm! Hummm! Passou! Desce! Felizmente, a magia voar, quando ela acaba, o cara não cai! Ele desce com o efeito Federer Fall! Ah, mas meu turno é daqui de três pessoas! Ele vai cair sim! Então ele foi pro chão, devagarzinho! Hummm! Ele não voa mais! E ele cai numa poça de vômito, que ele usa pro doce, por estar nauseado! Uaaaaah! Ah, mas eu tentei cair no chão, pelo menos! Então tipo... Acabou, tu vai pro chão! Não fica voando! Acabou o turno, acabou o fly! Então ele foi pra baixo, assim... Vomitando! Descendo, sabe? A gente não precisa da Disney invertida! Descendo e vomitando! Hummm! Esse é o da Broadway! Esse combate tá muito nojeito, cara! Puta que pariu! Ah, essa é a magia, cara! Stick Cloud tem esse poder! Já fizemos o pior! Já fizemos o pior! Cadê minhas magias? Peraí! O pessoal já aprendeu o cara numa web com o Stick Cloud! O cara não conseguia se mover! E a gente ia ficar no meio vomitando até acabar a nuvem! Eu uso esse combo bagarai no Kingmaker, mas eu não imaginava tanto vômito! Todos aqueles goblins imitando se parar! Grigori! Carrava ele de faixa, cacete! Eu só preciso de coisas criativas, cara! Eu não consigo não ser criativo! Sai, cara! Seja criativo! Vai treinando uma flash cantando pro poemas enquanto isso! Essa é pra você, essa é pra sua mãe! Olha só! Ah, isso tudo mais quatro, tá? Beleza, você acertou! Uma! Uma só? Ah! Foi uns 30 ali! Ah, beleza! Ah... É que ele não tomou um ataque alto, vai! Ah... Peppa, você não controla a sua bolha, não? É isso que eu ia perguntar! Controla, mas eu usei minha move action pra vir perto do Morkant, porque eu vou deixar o Morkant em uma área de silêncio! Alto ou baixo? Alto! Alto! Sempre alto! Você acertou! Rolam os seus dados adicionais aí? O dano 10 lá ficou na minha pedra, na minha caixa de pedra! Bom dano! Ô rapaz! Vem no chifre! Caçamba! E você acerta uma flash, você racha assim a pele dele, você vê saindo aquela casquinha de pedra assim... Vai acabar! Tô precisando! Vai acabar! Esse stone skin vai acabar morrendo! De sua vez, Fawkes! Ele tá protegido por... É muita magia! Bem, você sabe que tem stone skin, tá claro né? E sabe que tá com displacement! Não, o quadro é o displacement! Eu ia dar um inflict nele! Eu ia dar um inflict nele! Eu ia dar um inflict nele! É! Se você errar, continua a sua mão, tá? Se você não conseguir tocar ele! Beleza! Eu vou desfazer uma magia minha de... Quarto nível? Ou é de quinto? O inflict eu acho que o ultimo vai ser de quarto! O critical, né? Uhum! Eu acho que é de quarto! Ah, como eu queria ter Bonnie Shatter pronto hoje! Beleza! Então... Eu vou... Gastar um slot meu... E vou tentar... Tocá-lo! É! Você vai... Conjurando magia... Essas modelos... Sua mão se envolve... Energia... Energia necromântica... Você toca ele! Alto ou baixo? Alto! Não! Você vai tocar ele... Tipo... Você toca na pessoa errada... Tá na sua mão magia ainda! Perdida! Tá aí na sua mão guardadinha! Você pode até usar com outra oportunidade, inclusive! Se precisar! Uau! Morcante, sua vez! Nossa! Vou dar um toque chocante mesmo! Vamo lá! Eu vou... Eu vou disparar... Trip até derrubá-lo! Eu tenho três ataques por turno... O primeiro é um trip! Beleza! Aí ele caiu! Uau! Tem! Passou no CMD, mas... Alto ou baixo! Baixo! Vai de 100! Mano... Esse displacement dele tá tipo... 80% de chance dele fazer! O segundo... Também é um trip! Não vou sofrer nada! O terceiro também é um trip! Não vou sofrer nada! Com sorte, o terceiro é um ataque com um cara caído! Beleza! Você acertou alto ou baixo? Alto! O terceiro também é um trip! Não vou sofrer nada! Não vou sofrer nada! Não vou sofrer nada! True Strike você só ganha mais vinte pra acertar, não? Não! Ok! Meu Deus! Ó! E vai um detalhe importante! Eu vou conjurar True Strike no dado aqui! É um ataque só, mas esse ataque não vai errar, sabe? Esse é um ponto importante! E vai doer, viu? Fica furtivo! Vai pensando o que você vai fazer! Beleza! Gellius! Sua vez! Você acabou de ver o Morcante desesperado, então derrubar o cara e ele pulando na lança do Morcante 3x! Agarra ele, Gellius! Derruba ele também! Da charge! Eu não consigo dar charge! Pô, segue sim, cara! Que a gente tá do teu lado! Tá aqui, ó! Ah, ele tá doido! Ah, cara! Tem que aumentar os buracos nesse capacete! Tá bom! Então você joga o seu arco no chão, na lava! Gellius, dá um charge com o Trip, cara! Sai correndo charge com o Trip! Por que o charge com o Trip? Porque se ele cair, ele não vai conseguir sair daí! Se ele cair, ele vai virar uma rodinha de bifutas, mas é legal! Acho que é melhor dançando da charge! Vai fundo! Quase! Bate nele! Ei, pessoal! Por que que o segundo ataque fez isso? Você acertou por causa do charge! Taca mais dois aí! Alto ou baixo? Alto! Pega alto! Caiu baixo demais! Certo! Certo! Certo de bom ataque agora! Você deixou ele com medo! Você ganhou um free ataque ali embaixo! E foi descendo em crítico! Só que tem que rolar um alto ou baixo no ovo! Tem que rolar um alto ou baixo no ovo! Alto ou baixo no ovo! Alto! NOOOOOO! ESTATÍSTICA! Eu não era muito bom nisso não! É o maior inimigo do grupo, né? A estatística é o maior inimigo do grupo! E cara, vocês veem o Delius enfiando a espada na cara do fax! Baixa de novo, mas o fax desvia! Da leque sua vez! Eu só ando até aqui e bato nele! Fico preparado que eu vou continuar com o strike em você! Dá pra continuar de longe? Acho que ele não! Acho que tem uma dia de toque! Se acertou, tá! Eu tiro o C.A. dele! Alto ou bate? Ah, bosta! Alto, Fael! Alto ou Fael? Alto! Eu não sei como é que funciona! Yeah! Você tira a parte da minha defesa aqui, da minha Sony Skin. Tá quase toda aqui a chaba pra ele! Quase inteira assim, sai com pouca coisa dela! E causando nele! Na vez dele, ele... Parte do corte que você pode fazer, ele fecha o Fael! Uhum! Esse arma não é boa, imagino eu! Iiiiish! Ele levanta! Não, eu não acredito! É o último turno! ÚLTIMO TURNO! É o último! Depois eu volto com potencial! E ele sai! O problema é que a quickness funciona! Ahn... Sua vez... Vispertur! Olha a carna da risada! Ohohohohoho! VÃO! É isso! É o melhor de porrada! Matem esse traitor! O Vispertur é tipo aqueles caras obesos que vão no Walmart com a motoquinha! É tipo um negócio do inferno! Isso mesmo! A gordofobia! Eu dou! Ele tem um crânio voador! O trono de crânio é muito estranho isso! Eu dou só um toquinho no Gizarme do Morcante! Ou na arma que o Morcante está usando! É o Gizarme! É o Gizarme! É o Gizarme! Aquela coisa limosa que ele é no chão! Você apenas vê! Eu aprecio! Que o Elion pensou na minha saúde mental enquanto o Walmart! Eu pergunto bastante! Obrigado! Sua vez! Oi? Sua vez! Eu não vou mexer a bolha, Elion! Eu não vou mexer a bolha, Elion! Fecha a bolha! Fica lá, cara! Mas... Pra onde você quer que eu... Eu não tenho como puxar só o pé! Não dá! A bolha é grande! Se eles puxarem a bolha pra cá vai pegar ou eu ou o Gellius ou... sei lá! Qual que é a área de silêncio, Papa? 20? 20! Quer colocar um raio em mim, mano? Tô colocando! Tô colocando! Nossa Senhora! Tô colocando! Ai ai! Vou atacar de novo, cara! Tá mais fácil de acertar, né? Cara, o Morcante é a melhor pessoa pra você colocar isso, viu? Uhum! Isso fica a vara de secar dele! Teoricamente não é assim que funciona, na verdade, né? Mas agora deixa, agora eu não... Isso agora! Ah, é na lança, né? A lança não é grande! Não, sim! Mas ele tem um hit grande com ela por conta da... Do alcance dele! Sim! Se eu usar combate patrônico, eu faço lançar o silêncio em algum lugar! Eu sei que não funciona assim, mas eu gosto de pensar! Pode rolar os dados aí, você acertou o 30 ali! É! Enfim! Alto! Não é alto! Antes de rolar os dados! Ah! Verdade! Verdade! Alto ou baixo! Acertou! Dá o dano aí! Olha! O primeiro dado é a elétrica, tá? Porque elétrica vai entrar e não tem o que fazer! Beleza! Ele tomou 3 de dano normal! E o dano elétrico! Bane não toma? Eu sempre pensei que tomava uma mágica! É que o Bane não é mágico! O Bane aumenta o dano da sua arma! Basicamente! Então fica na R dele de qualquer jeito! Você bate nele, causa um belo dano! A casca dele quase é destruída! Tem pouquíssima casca agora do seu dano! A caixa penetra e a caixa está com o mundo dele! Falx! Sua vez! Eu deixo para agir depois do Mercante! Mercante! Sua vez! O meu quarto ataque é um trip! Vamos continuar da onde eu parei! Cara, vai tudo no alto que uma hora você vai ser... Pega o alto! Segura o ataque também! Out! Ae! 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 Ele vai pro chão! Ele só joga aí no seu vômito dele! Isso já tá com a espaturnidade de todo mundo! Vocês ouviriam ele? Um barulho daquele... Caís no seu vômito, mas vocês não ouvem o que eu estava de silêncio! Vocês apenas veem em câmera lenta! Estou tocando uma música do Funkinato! E agora todo mundo vai nessa! É um som de Strangers in the Night! Não sei! Inclusive o Falx escutou aqui dele! Inclusive o Falx escutou aqui dele! Cê tá achando que eu fui besta? Pode rolar! Você tá com o maior bônus pra acertar ele, cara! Tem um tanto de buff, ele tá caído! Tá flanqueado! Eu tô te renunciado ele também, então! Agora o Morcante tá flanqueando com o Falx! Agora quem pode flanquear com o Falx se quiser! Beleza! Falta só o Gellius! E digam seus altos baixos às pessoas! Ah! Falta só alto! 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 Tudo mundo alto! Faz na ordem aí! Eu vou rolar a ordem de vocês aí! Dalek, Morcante, Falx e Gellius! Os dois primeiros acertaram! Estatística! Beleza! Então o Daleks acerta o seu golpe! O 10 para na minha armadura de fala! Se bem que você rebusonciado ele também! Não! Esquece! Esquece! E o Morcante acertou! Morcante deu 5 de dano nele! E eu dou mais um ataque extra nele também! Que eu tenho mais um ataque do Haste! Aham! Falx! A magia aí você dá a sua mão, tá? Você ganha ele no ar assim e não acerta! Mano! Esse displacement tá muito forte, velho! Cara! Tá! É só o de cima! É só o de baixo! É o segundo ataque! O Zeran! Dá um Dispel Magic nele! Foi! É os dois! Tem o Haste! Não! Esse aí é do Haste! Já! Eu errei o primeiro! Ah ok! No segundo veio um Tlip! E esse é do Haste! Alto ou baixo? Alto! Foi tudo bom! Sempre foi alto! 99 cara! E o mais alto de todos! Ai! Ah! Tava no chão e apanhando! Tá doendo! Falx! Sua vez! Pera que eu não tô vendo a vida dele! É! O Gellers tá pisando na barra de vida dele! Resolveu? Mano! Ah! Agora sim! Agora eu tô vendo que o Netat tá andando! Você acertou o Falx! Alto ou baixo? Alto! Meu Deus! Eu posso fazer um segundo ataque, não posso? Pode! 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 Tem Rache ainda! Tem três ataques! Tem três vezes pra tentar! Alto! Alto! Alto de um! Acertou! Pode dar o dano! Aeeeee! 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 Sabe aqueles... Negócios de... Como fala? Quando você tem um martelinho batendo nos bichinhos, ele sobe! O Falx com o cara! Basicamente era isso! Tá! Vai dar uma chance! Vai dar uma chance! O próximo turno é o último turno, né? Que ele vai ficar de... Sim! Chegar o turno dele, ele já não me lembra de vomitar! Eu acho que é 4d6! 4d8, né? 4d8 mais... Suponho que mais 10! Ou mais 9! Ou mais 9! Mais 9! E esse dano entra direto na vida dele! Não tira... Minha... Parca armadura! Nossa! 3, 3, 1, 3! Um B8! Um B8! E você causa... Um B8 o dano nele! E ele... Pfff! Você toca nele! Vai dar um dano pra caralho, velho! Vai passar a média! Foi mais dano que todo mundo causou até agora, eu acho! Galius! Uma vez! Vou tentar bater nele! Manda bala! Dá pra ir ao táxi! Eu queria perguntar, ninguém quer agarrar ele, não? Não! Um dia eu tenho talento, mas não! Beleza! Você acertou o primeiro! Ahn... Rola... Mas... Alto e baixo primeiro! Vamos por ordem! É mais fácil! Errou! O segundo! Você rola pra confirmar! Eita porra! Você vai ver a espada voadora! Ele vai acertar o gordo lá atrás! Nossa! É terrível! Então tem isso! Pior que ele errou! Como assim ele errou? O Fock estava acertado com 16! Mas o Fock já tá ok! Nossa! Verdade! Fudeu então! Rapaz! Ela foi os ossos! Broken Heft! Você tem menos 4 no ataque rolls até reparar! Você quebrou a empinhadura da sua arma! É melhor que o meu! O meu eu tenho que tirar crítica! Eu vou ficar uns 3 livros sem conseguir tirar minha penalidade! Não! Acabou o negócio aqui! Ok! Beleza! É tipo uma colher de sorvete quando quebra, né cara? Você vai forçar ela perto! Você tem menos 4! Porque sua arma tá quebrada! Rola aí! O Reich, né? Aham! Tá bom! Ele ficou pior! Parece que piorou! Dá like! Cara! Esse cara é perigoso! Você percebeu o... 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 Quebrou a arma dele! Esse cara é maldiçoado! Quebra a arma das pessoas! Cara! Eu vou dar um full ataque nele e morder! Porque... Que nojento morder esse cara nesse momento! Esse cara é cusquindo! Ele gosta dele! O cara tá todo tipo de vóbulis! Eu mordei ele! Não sabe por onde ele andou! Manda bala! Manda bala! Manda bala! Mola o orgulho! Vamos lá! Tem mais um ataque do Reich aí! Ó! Serrou... 18, eu acho! Ele tem menos 6 de TCA pra mim! Tem menos 6 de TCA pra você! Tá no chão! Acertou! Cacete! Tem um ataque do Reich! Ele provavelmente não confirmou o crítico! E... Uma redida! A gente tem um celular louco! É! É o meu, inclusive! Acertou tudo! Um, dois, três... Eu tô usando pra conversar com vocês! Quatro... Espera aí! Um, dois, três, quatro, cinco... Seis ataques, né? Alto ou baixo, farol! Seis vezes! Mano... Vai... Tudo alto, vai! Dois ataques! Você acertou o primeiro e o Reich, basicamente! Ah! Então, acertou o primeiro... Mano, alguém para esse negócio! Primeiro foi um bom dano! Ah... Da, Lec! Você dá um primeiro golpe dele com a sua lança! Pfff! Você corta um pouco da carne dele, assim! Você te vê rachando, 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 rachando! Sai um pouco de sangue! Aí você erra! Bom! Bota os ataques! Tipo, ele vai errando! Desplacement! Aí quando você bate toda com a sua adaga novamente no Reich! Ah! Você bate! Pfff! Quando você bate na pele dele! Toda pele dele se quebra em um pedacinho! Você acabou de quebrar os últimos pontos de potência da Sun Skin! Agora, o dano dele é tudo no rosto! E você enfia a adaga no peito dele com força! Aaaaah! E eles vão para trás, inconsciente! Ele caiu? Aham! Mas ainda pode regenerar ainda! Esse é o maior peeling que eu já vi na minha vida! Você pode me dar controle da minha bolha, por favor? Claro! Mas a gente fica aqui batendo o pau, mano! Se queira a remover aqui! Aham! Peppa peppa peppa! Peppa peppa! Peppa peppa! Peppa peppa! Boa players! Aí todo mundo controla a bolha! Mais fácil! Beleza! Chegou a vez dele! E ele para de vomitar! Porque vê que ele é inconsciente, né? Porque... Ele pode morrer sufocado, então, se ele vomitar pra cima! Oi? Ele pode morrer sufocado, se ele vomitar pra cima! Não! Não! O cara é o Jimi Hendrix! Ele para de vomitar! Né? Porque ele acabou o conto dele! E você percebe que o último corte que você deu dá uma leve fechada, Fael! Ele ainda tá inconsciente, mas... Tá explorando! Que tal a gente jogar ele na bolha e deixar ele morrer sufocado dentro dela? Eu posso bater nele mais um pouco? Ah, vocês não tão ouvindo, droga! Não funciona! Não funciona! Ele não morre! Ele não morre! Ele não morre! Ele não morre! Vocês podem, às vezes, fazer sufocado! Pegar ele! É pra estrangular ele! Não! Jogue na bolha! Dá uma de shinge em cima dele! Jogue na bolha! É só enfiar a cabeça na bolha e ele morre! A gente morre! Uhum! Faca na bolha! Tá melhor! Então... Enquanto o Dalek vai esfaqueando ele pelo caminho, o Morcante e o... E o... E o... E o... E o... E o... Eles pegam ele, enfiam a cabeça dele na bolha e ele fica... Você vê os lábios dele todos estujos, uma meleca verde, sendo limpa na água, sabe? Com a centrifuga, vuuuuh, limpa na roupa dele junto, vuuuuh! Eu tô esfaqueando ele pra limpar meu crítico, Kai! Eu preciso do meu crítico! Você conseguiu o crítico! Você fica treinando, né? Uma hora... Treinando... Até acabar o combate, digamos assim... Até que você... Tipo... Enfia a cabeça dele lá e... Vuuuuh! Vuuuuh! E... Aos poucos... Ele para regenerar! Deixa ele mais um tempo ali! Inclusive, é bom ficar esfaqueando ele, se não ele continuar re... Tem que ficar esfaqueando até ele para regenerar, se não ele volta! Ah, eu vou! E depois de algum tempo... Acaba! Eu já olho para o Fawkes! Bom... Isso tá feito agora! Conta o... O grandalhão ali! A gente pilha ele! Não, o grandalhão não vai fazer nada! Nossa, agora que eu reparei que tem vários arcos no chão! É! É! Eu posso ir! Eu posso ir! Eu posso ir! É! Eu posso ir! Eu posso ir! Eu posso ir! Eu posso ir! Como é que é o nome do Archdevil lá? Oh, Ornelos? Não lembro o nome dele agora A parte fake dele é Ornelos Sim, fake Ornelos É, mas é Ornelos mesmo Como ele chama? Ornelos? Ornelos Esse é o nome de fantasia dele Carlin Ornelos, nome verdadeiro não é o nome de cara É o sobrenome da minha namorada, Ornelos Bizarro Alguem... Tem perícia aí de... Fazer coisas com ossos? Eu posso fazer um trebuchet com ossos Eu tenho engenharia Eu posso ficar fazendo batuques Não, eu queria limpar a caveira dele Porque ele vai virar meu familiar Eu posso jogar buzos com os ossos dele Creepy Vou transformar o cano dele num familiar Caio, ele atende? Você chama ele, né? É O que você faz exatamente pra chamar ele? Você pensa nele? O que você faz? Cara, eu falo o nome dele e eu não... Pro portal Mais injusto Ele... Você fala o nome verdadeiro dele, né? É É O nome do diabo dele É a pessoa que você chama não está no inferno Ele fugiu de lá Talvez ele não queira aparecer perto do portal exatamente Ok É Eu pensei a mesma coisa É É É É Ok Ok Você não quer fechar a exportação? Você não quer fechar a exportação? Ok Bem, eu não posso fechá-lo Tem necessidade de um ritual para fechar Falks Tem góspes Tem góspes Não, cara É É É Ah, a gente tem os ingredientes Mas... Eu... Caio, só me dá um recap Qual era o nosso acordo com Cornelos? Cornelos, teoricamente, disse pra vocês que vocês podiam, se vocês quisessem, utilizar o portal pra vocês Ele não pediu nada Ele ofereceu pra vocês como vocês podiam chegar até o portal E em vez de vocês fecharem, vocês podiam controlar o portal A gente pode, mas a gente não precisa Não precisa Mas vale um portal na mão pro Deus voando Não, só que tipo, ele não explicou pra gente Tipo, eu fiquei Ele passou pra vocês o ritual Pra fazer isso É, então, na verdade eu tinha entendido que ele apareceria agora Eu não lembro Eu acho que também Também não lembro Mas ele passou o ritual pra vocês, eu acho Eu acho que ele aparecia ali aqui não Ah... Ele aparecia aí e verem ele do outro lado, sabe? Você não quer arranjar 5 sacrifícios, não? Acho que tem lá em cima se vão precisar só de corpos É Mas quando tu fala, vocês querem tomar o portal pra vocês? Ele vem subindo cheio de dentes amarelos Tem problema? Ah, o que que a gente vai fazer? Fechar esse negócio ou ficar pra tentar controlá-lo? Ele tá controlá-lo, cara, a gente tá muito underpau Esse cara aí vale com certeza por 5, hein? Ah, deixa ele, ele tá enchendo, sabe? Ah... Olha... Eu realmente não manjo muito dessas coisas, mas... Fechar o portal a gente provavelmente acabaria com o problema da região aqui por um tempo Eu não sei se exatamente esse portal seria uma coisa que a rainha poderia controlar no momento Mas se você ganha o controle do portal e oferece esse controle para ela Promoção Gente, eu não sei se vocês perceberam, isso não é uma escolha Eu estou dizendo, eu vou tomar o controle do portal Tá, então vamos fazer, vamos preparar Então bora Vamos preparar Então Whisper, tu abre essa visão assim Excelente, excelente Bem, eu tinha um acordo com o hóspeda Fech Este traste aí Para considerar ele o controle do portal Vocês parecem candidatos muito mais up E por que que eu precisaria de você? Bem, eu trouxe o ritual para fazer isso Eu também Ah, eu também Você sabe o ritual Fica meio surpreso Sim A gente veio até com os ingredientes Fica meio surpreso Fica meio surpreso Bem, falta um ingrediente Qual o ingrediente que falta? A gente saberia Não vou perguntar para ele Ah, se ele passou Só são 5 almas poderosas Religios poderosas Para dar no ritual Não para cada ponto A gente está virando Ah, tem uma aqui Tem uma, 5 lá em cima Ah, provavelmente Teoricamente tem duas aqui Tem duas aqui? Tem duas aqui? Não, mas você quer brigar com o hóspede Você quer brigar com o hóspede? A gente entra no portal Acha entra de volta A gente volta Aí funciona Se você quiser ir para o inferno Tranquilamente Bem, essa seria a hora de aparecer É, Caio Tem ou não 5 almas Então Acabou Não Que tipo Entre a Paladina Se bobear a montaria dela É uma alma mais forte ainda Também 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 Não morreu de verdade Ah, tinha usado Ah, tinha usado Ah, então A gente dá prioridade Para os bichinhos de Omedal Então vocês pegam uns paladinos lá em cima Ou em cima e tal Posicionam um em cada ponto do pentagrama O que a gente faz com o cara aí? Deixa ele Vamos ver se ele vai interferir ou não A gente pega para ele entrar no portal A gente pega para ele entrar no portal Ou ele se teleporta Ele tem que ir para ele shift Ele consegue ir embora Se você vai ficar aí para fora Se você vai ficar aí para fora Você vai entrar Se não ia ser Não é incômodo Ele entrar no grupo agora A gente vai ocupar mais espaço Bem Digamos que eu sou o guardião Tá te cortando Eu sou o que? Eu sou o guardião deste portal Parou de me cortar? Acho que eu sei Foi o alvo do momento Eu ficarei aqui Cuidando dele para vocês Podem me chamar de porteiro do inferno Se vocês quiserem PORTEIRO Ok Beleza Eu vou fazer esse ritual logo Eu sei que estou observando vocês Assim curioso e tal E vocês se posicionam 5 pessoas em volta de cada uma das pontas do programa Se quiserem aí Alguém vai ficar de fora Infelizmente Eu sou muito do Ranger Não posso andar fora Não preciso ficar de fora não Não faz parte Não faz parte Dalek Formação Power Ranger Vocês colocam os corpos prostrados aí Nas almas Então Tem um Unicórnio Celestial Unicórnio Não Unicórnio Celestial Era um Pegasunicórnio Era um Pegasunicórnio Exatamente Um Unicórnio Unicórnio Colocam 5 Aí Vocês pegam Tipo 5 Corações Que vocês tem As 4 Os chifres de unicórnio E Cravam Os chifres nos corações Colocam aí em volta Enquanto continuam Exitando cânticos Infernal O que aconteceria se o grupo Se tivesse tipo 4 pessoas A gente tinha uma nível esperto Para ajudar Exatamente Hum E Daí Ah Começou ficando mais quente Sabe Você consegue sentir o calor Bem mais quente Bem mais quente Ficando mais vermelha Mais vermelha Tá travando também Tá Tá travando bastante Tá me travando É isso Acho que a internet É Às vezes eu acho que é só o Caio Falando muito rápido O microfone não acompanha Pronto Entrei e saí Talvez resolva Então Tipo Fica tudo vermelho Em volta de vocês E meio que Como se fosse uma luz Para cima Sabe Vermelha É para estar lá em cima Passando por cima Do forte de vocês E cortando os céus As mãos assim Vocês pronunciam os cânticos E os cânticos Sentem um calor muito forte Encheram forte de enxofre Vocês fecham os olhos Para o que são os cânticos E veem na mente de vocês As mesmas paisagens do inferno Que vocês viram pelo portal Vocês estão sentados Uma terra montanhosa Chove cinzas No céu Tudo vermelho e quente E vocês veem Dezenas de diabos Em volta de vocês Voando e suculando vocês Até que vocês abrem os olhos novamente Vocês estão na nossa sala E o portal está ativo Vocês podem utilizá-lo para ir Voltar para o inferno A vontade E para trazer criaturas de lá Elas obedecem a gente E sair de lá? Exatamente Fala de novo Porque eu fui coetado Por uma moto Exatamente É igual a magia gate Basicamente Elas obedecem a gente? Obedecem Que beleza cara Agora a gente vai reformar Esse forte E vai ser a nossa base Mano Puxa o Spitfire Não E vocês tem um limite De quando vocês conseguem trazer Teoricamente Vocês estão limitados Teoricamente O Whisper Tourer É o porteiro do inferno Então vocês estão limitados Ao cast level dele Basicamente Essas coisas aqui A gente pode trocar as famílias Tipo Tira os 20 Bota o Spitfire aí Pronto Então Basicamente É um gate Conduzido Pelo Whisper Tourer Vocês podem trazer Atras do inferno Deixa eu falar qual que é o seu level dele Pra vocês Já Eu tô sentindo que é uma questão de tempo Fazer todo mundo fazer um pacto infernal Igual o Fael Esse template louco Qual que é o nome desse template? O template? O template que o carinha tinha lá ou... Olha que o Fael tem Aquele peca do álbum Eu não tenho Não Fael não tem template não É Não foi um pacto Que ele escolheu um demônio Ele ganhou um bônus fixo Não Ainda não Foi uma explicação pra Teu família Ele só mudou a build Basicamente Ah tá Pensei que era um template De meio demônio bizarro Não 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 O família é só um Rogue Talent Qual o nome do template? O template é... DevilBound DevilBound Eu acho Hum... Cadê a informação do portal? Eu acho Vou pra Ball É Ser mais um né ундue Mandando Olha É... A Magia Gate Em cast PDそれ� é level 13 Basicamente Ok Então suéus podem trazer Coisas do O Inferno Pra ajudar vocês Então basicamente Não pode ser nem uma criatura Com mais de dois dados De vida Tá se não me engano Mano, não dá pra fazer o enxame Mas a gente é obrigado a pagar O custo? Não, não Claro que vocês não podem congelar pra sempre, podem congelar uma vez A cada x tempos aqui, de graça Se quiserem pagar, mas Então na verdade vai funcionar Como se fosse um planar alive Basicamente De graça Durou quanto tempo, se magia? Quanto HD? É cast level 13 Até 13 de HD, né? Isso Vocês podem chamar Cast level 13, então vocês tem 26 HDs de criaturas por serem congeladas Sendo que nenhuma das elas pode ter mais de 13 HD Que é o HD do Bisper Koo Quanto tempo dura? Até elas morrerem Forever Vamos trazer um Palor Não dá Não Trazer uns Devil aí Olha, a coisa mais forte que dá pra trazer É um Bearded Devil Um Barbed Devil Ou um Nessian Hellhound Nessian Hellhound não foi o Hellhound que a gente enfrentou no Rebels? Foi, naquele fortinho lá Ele era mais forte que o Bearded Devil? O Bearded Devil é aquele que consegue ficar invisível? Acho que é É, exatamente Aqui ele tem 3 Great Visibility Quick Net, se não me engano Se eu não me engano Vocês podem usar esse negócio uma vez por mês, de graça Tipo a vontade E aí depois vocês tem que pagar se quiserem usar mais Mas podem pagar pra usar mais sem problema nenhum Mais uma vez por mês é de graça Vocês podem fazer brotar diabos esse portal E eles são obedientes a vocês Coop, 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 coop Traz uns 26 dele, vamos fazer uma reforma aqui Eventualmente, quando vocês forem mais fortes que os Esper Tools Vocês conseguem aumentar o poder desse portal, tá? Uhum Por enquanto vocês não tem dados de vida que nem ele, né? Mas quando vocês forem mais que eles, vocês podem fazer mais coisas do portal Então nível 20 A gente pode trazer 13 Tiffins Pera, o Tiffin conta como o Meio, ou o Meio mesmo? Se for o Meio, acho que ele conta, tipo, dá pra trazer uns... Não sei Não, ele tem um HD Mas não é o CR, é o HD Só que não dá pra trazer Tiffin porque ele é neutralível Uhum Dá pra gente trazer Uhum 4 Imps Cada um ganha o seu próprio Aliás, vocês têm 26 HDs, tá? Pra trazer 26? É Máximo 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 Então dá pra trazer 2 Barber de Devil E é 26 pra todo mundo, né? Não 26 pra cada Como assim? Não, é pro grupo, 26 pro grupo É É, não é 26 Trazer uma Irines Cara, dá pra trazer o Agrimage Eeeeeee Eeeeee Ok A gente ganha várias brincadinhas novas Tem darkness e invisibility at will Dá pra trazer um Heres Devil também, se quiser Heres Devil seria o cara aí, basicamente Olha, não, fica por aí mesmo Chama o irmão dele Olha, a Eiris é uma boa, viu A Eiris é uma boa, cara, tem duas Eiris Ela tem sem invisibility, atira a flecha Saco Traz duas aí, vê duas E conforto em noites frias Então, tava faltando furo e no grupo, pronto Eiris, The Furies Nossa, não é problema Dá pra trazer uma, ele Não, mais, não Dá pra trazer duas Não é só ter três HD Três É oito É vinte e seis HD Ah, mas ele só pode trazer três HD por vez? É assim, você tem direito a vinte e seis HD de criaturas conjuradas, nenhuma data pra tomar mais de treze Entendeu? Uma única criatura, máximo de treze Dá pra trazer duas de treze Por exemplo Um investidor fantasma No caso deles, é investidor excelente, mas concreto mesmo A gente tem que transformar isso aqui no inferno, cara É que na campanha de Planescape, o grupo está montando, putter Eu tenho outra pergunta, aquelas armas, putter em cima ser pra trabalhar? Aquelas armas lá vocês podem vender, na verdade Mas não faz nada? É, cara É dinheiro, cara É dinheiro, é? Vamos vender essas porra Vamos comprar uma reforma Tá, gente Primeiro é o seguinte Nós vamos ficar por aqui e vamos descansar aqui, ok? Ok Então, aí nós vamos fazer o nosso planejamento futuro E eu provavelmente vou trazer minha esposa aqui pra ela A gente começar a transformar esse lugar aqui, provavelmente Num laboratório primeiro, pra ela melhorar os itens de vocês Um passeio romântico pela cena de canificina Aqui foi onde matamos todas aquelas pessoas Aqui é onde batemos no fex, no chão, até ele morrer Logo além tem uns gatos, não é bonito? Bem, eu vou... O plano de vocês é basicamente termos mais forte no passado de vocês, então, né? Exatamente Beleza Eventualmente, algum de vocês contata ou ele vem até vocês O Izinho Vocês lembram dele? Sim 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 Eu vou contar, atualmente eu tenho Sanding Por isso Eu não era preocupado Não E ele aparece assim pra vocês Um portal E olha assim Este é o Inferno Gate Sim Vejo que ao invés de fecharem, vocês o confiscaram para a coroa É isso? Ninguém me disse pra fechar ele Não estou te repreendendo Estou te parabenizando, na verdade Não, não, não É que eu tô querendo te dizer o seguinte O Fex falou pra gente fechar ele Bem, imagina que faz alguns dias isso aconteceu, né? O Fex não deve estar aí mais no chão Ou será que não? Cara, se puder, se o corpo tá, ele tá Beleza Bem, vejo que vocês mataram o Fex Vocês haviam dito pra mim que ele havia traído vocês Bem, eu iria condenar ao inferno, mas ele já está É, então Faça isso Neste caso Falx Eu lhe concedo Para a Inquisição de Asmodeus O direito sobre todas as posses e terras Que entrem por cima da Leros Fex Seu novo arquibarão De Longate Virei Barão de novo Agora eu acertei em Longreak Agora eu acertei em um lugar seu Porque o outro lugar, teoricamente, você estava pegando para outra pessoa, né? Tinha um lugar no local O nosso passo é dar para todos nós, para todos os cavaleiros Vamos lá De repente eu me sinto mal de a gente ter queimado a mansão dele Agora você... Acho que nem tem Longreak aqui nesse lugar É um lugar pequenininho Tem sim Ah, tem aqui Agora você é o Barão da área de Longreak Aqui, basicamente Nossa, é verdade A gente queimou, né? Fudeu Agora você literalmente manda na cidade Tipo, você quiser na cidade Mas a gente tem a cadeia ainda lá também Tem a cadeia Eu estou sentindo que o Caio cansou de jogar essa campanha E está lentamente se transformando em King, King, Maker A gente vai até agora que lida com trolls Que estão na safonata, etc Ah, tudo ligado Aí eu quero ter uma ideia mais Vocês vão falar para vocês ainda Vem, descansem agora Vocês mereceram A missão de vocês foi bastante árdua Em breve a coroa entrará em contato para mais missões Acredito que a rainha está reunindo seus membros mais valorosos em Egorian Para uma grande celebração da glória de Asmodeus e da casa Truni Vocês declaram que são convidados Será daqui dois meses Espero ver vocês lá E ele novamente entra no portal e desaparece E em outras palavras São dois meses de downtime Para vocês quiserem De itens e tudo mais E depois a gente vê Mais ou menos o que vocês querem fazer Com a cidade Com as coisas Com o forte de vocês Tudo mais Se quiserem mudar o nome do infor de Rego Para outra coisa Fique à vontade Por favor Ou não Deixa Rego mesmo Quero mudar o nome de Longacre também Pode mudar Fique à vontade Porque o Acre Longo é foda É Longacre Forte Arrego Grande Forte Arrego Fica mais ou menos aqui o Forte Arrego A capital da Corona Fica onde? Fica ali em É Góreo É Góreo É isso A antiga capital Fica em West Crown Então um pouco para o sul de Góreo Vocês podem fazer o que vocês quiserem Se quiserem matar a cidade de Longacre Fique à vontade Vocês podem Não quero dizer não para vocês Nesse momento Eu posso fazer um tapena Mas fique à vontade Quais são as minhas terras Como barão? Teoricamente Eu não sei dizer Mas é alguma coisa Mais ou menos em volta de Longacre Sabe? Alguma coisa mais ou menos assim Nenhuma dessas outras cidades Conta? Não, não A gente pode gastar Nos próximos dois meses Fazendo intriga E dominando a cidade de Inishire Teoricamente Essa região onde vocês estão agora Mais ou menos Atualmente Atualmente Estão sob o controle Da Glorious Reclamation Sabe? Aparece a Nara Aqui Sabe? O Luz Nara É o pior baronato Então O pior baronato Seria o que estaria aqui Não, mas a nossa área Também Está sendo ameaça Não Porque eles estão aqui A gente está O próximo Da linha Basicamente Basicamente Eles estão O limite Da Eles estão Vindo daqui Se eu não me engano Eles vão Seguir O Hewizel De lá Como que está A galera De reclamagem Olha Eles continuam avançando Mas Essa parte aqui Está tendo um combate Muito grande As planícies de Sinium Essa região aqui embaixo Estão tendo combates Muito grandes Entre as forças de Keliak E as forças de Glorious Reclamation Então está meio que Empatada Sabe? Não que eles estão Dostando o tempo todo Eles estão esperando O inimigo Tomar um movimento Para atacar Mas como normalmente Quem toma um movimento Acaba se fudendo Eles ficam parados Então está rolando Uma porrada feia Aqui Tá Bem feio E Bem Eu diria que A gente pode mudar O nome para Foge de Camarote Não Foge 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 Não tem uma ideia Poder Para fazer qualquer coisa Se vale a pena Eu vou pensar Não dá uma legal Eu tenho a pergunta Isso torna o Fawkes O barão do Camarote Qual a relação dele Com o rei do Camarote Ele é um súdito Ai que barão Traz a bebida Que pisca Com Gritter Dust Já vi que nesse cenário Virei garçom Bem Então É basicamente isso Vocês terminaram O terceiro livro De Real's Vengeance Que chamava-se Não sei Do Inferno Gate Que é o nome do portal Que vocês acabaram de dominar Vocês conquistaram O acesso Ao Inferno Gate Vocês podem basicamente Uma vez por mês Trazer monstros de lá Até 26 de série Mais que vocês tem que pagar E eles ficam até morrerem Então aí A vontade de vocês utilizarem Até morrerem Eles morreram Eles morrem mesmo Eles voltam Morrendo de vez Você foi promovido A Todas as terras do Barão Caíram pra você Do Ark Barão Fax Então você é o dono De Longacre De todas as terras dele aqui Mais ou menos E tem esse forte aí Perdido no meio do nada Que vocês podem Se quiserem Vocês devem Na verdade Se fortificarem A gente pode ser Um portal aí Importante Agora que eu tô pensando Bem, cara A gente não devia ter matado Os servos do Fax Tem um cara lá Matando O Ralf Não fugiu O Ralf Ele não fugiu A gente deixou ele Isso é canônico Isso é canônico Vocês têm duas pessoas Que podem juntar vocês Para ajudarem Aquele Ralf Que deixaram vivo E a Melinda São as duas pessoas Que podem chamar A Melinda Tava aqui O tempo todo Ela tava Sem funcionar mais quieta Ela tava lá fora Ela tava lá fora Ela não entrou com vocês Ela tava lá fora Guardando as coisas Cuidando os cavalos De vocês Ah, Melinda Pega uma Z De repente Fazer um chá Ele quer descansar O pessoal Surrando o barão A câmera Aponta pro lado Tá Melinda Fazendo as unhas Que tá sobrando Bem E por enquanto é isso Vocês têm uns dois meses De downtime Fazendo o que quiserem De itens E coisas assim E tal E O próximo aventura Que eu já falei pra vocês Já é uma aventura Que vocês vão Pra Igor Junto com várias outras pessoas Outros barões Outras pessoas importantes De aquele Ax Pra tentar ganhar Digamos assim Ganhar a simpatia da Rainha Então o próximo Grito feio A próxima aventura É a intriga palaciana Pra conquistar os cavalos da Rainha Cara, a gente vai se pegar Tanto nisso Nós temos que convencer a Rainha Que nós somos os corretos Vamos entrar na sala do trono Todo mundo invisível Com Rage Player E a gente bate nela Até ela Aceitar Que nós somos melhores E o que a gente faz Nós somos um bando De assassinos violentos Cara A gente tem alguns Esquisas sociais Alguma coisa A gente tem Disse é pior Comparado com a nossa capacidade Para violência A nossa discussão É bem secundária É Alguém vai querer pegar A devil bound? Ainda não ofereceram ainda Calma 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 Ah, o cara oferece Ah, o cara oferece lá Mas... Você tem um nível? Nível? Sim, se perdeu de nível Obrigado Nível 11 agora? Nível 11? Nível 11 Mais um D8 de Sneak Attack Nem precisa Indigar isso, hein? O que que eu ganho? Eu não vi Deixa eu ver se eu ganho algo relevante Deixa eu ganhar um poder Ah, e agora eu ganho o Final Fantasy Training com a mordida também Legal, agora eu vou fazer da caveira do Fex no Familiar Eu não ganho nada de muito relevante Sabe o que é engraçado? Você usa a caveira do cara O Familiar vira uma miniatura da criatura que você usa a caveira Cara, tem um vagabozinho te seguindo por aí Diabos Exatamente, diabos Exatamente A gente vai ter o mini Fex agora No vídeo da gente Seu mini bigode Pô, agora eu tenho um terceiro ataque Isso é bacana Não que eu vá acertar alguma coisa com ele, mas Vamos ver Necromancia Necromantic Servant Não é Não, não é isso não Eu tenho dúvidas pra alguma multiclasse exótica ou não Só o Bound Puppet Pega, cara Pega Ranger Por que Ranger? Não basta combater com dois Glyphs O Ranger aqui não faz só isso, você sabe É que o Ranger combate com duas armas e os arcos, esse é o estilo dele, tem magia também Não Não Não, não em Pathfinder A gente faz de tudo um pouco O combat style dele é muito mais do que arco e duas armas Você pode escolher várias combates diferentes, tem várias combates diferentes, sabe? Arma escudo, arma de duas mãos e por aí vai Ele tem uma arma de arco, provavelmente, especialmente tem Sim Tem o de two-handed weapon Se você chegar no nível de fighter não for te dar mais nada, tipo, e se você chegou no nível de fighter que você já tem em todos os sites aqui ali Pelo visto tem um montão de combat style de acordo com os livros, né? Exatamente Tá foda, cara Eu posso dar click draw numa arma de 6 metros, isso é muito bizarro Acabei de pegar Dominate Person Acabei de pegar Dominate Person Ah, isso tem Isso, vai ficar Vou dar uma adora no Ranger, por que pode ser útil, pode pegar inimigo por inimigo favorito Pessoas Exatamente, é o melhor inimigo favorito que existe Cara, essa planar good também é boa Essa planar good também é ruim também E eu também Faz sentido, eu tenho meus problemas pessoais com a Gloros Reclamation e eles usam anjos pra essas coisas Tá bacana Isso que eu tinha falado meio zoando o Ranger, tá? Não sei, mas tem um estilo de combat que chama Menacing, você intimida as pessoas Mas o localismo é baixo pra caralho, não faz muita coisa não Mas o cara é de olho Mas você pode pegar um feat que você troca o seu Intimidate por força Você não troca, você soma, não é isso? Você soma, não é isso? Você soma Olha aí o combate dela Ela é tipo Schwarzenegger, causando manobras, combate inteiro, causando um pânico Cara, isso funciona Você tá tirando ataque e saída das pessoas com Deus no display Tem um combate em estilo de combate divino E tem um estilo que chama Hip and Tear Tipo, lembra daquele comic do Doom, sabe? Muito bom Vou dar uma olhada depois, parece bacana Mas aí, quantos livros tem mais? São seis livros ou cinco livros? Eu perguntei isso já pra vocês três vezes que eu não esqueci São seis São sempre seis Três... Três livros em quê? Três livros em cada, basicamente? Mais ou menos Depende da... Depende da aventura Tem algumas aventuras que começam um pouco mais devagar Tem algumas que você já chega no nível seis no final do primeiro nível Eu tô curioso pra ver como vai ser essa agora Porque eu nunca falo que esse último livro foi o livro mais fraco E teve muitos momentos que basicamente a gente não faz nada de importante, sabe? Só se perdendo no mato Sim Querendo como é algo mais, tipo, encorpado na Faizo A próxima aventura eu não li lá ainda, mas eles dizem que é a melhor aventura Que nessa a gente se perdeu no mato Encontrou... Encontrou a Thorn que matou metade do grupo Foi, tipo, muito, muito escudo em D É, verdade Cara, esse combate aqui tinha chance de se ter pk Muito, muito, muito alta, cara Muito alta Mas... O Peppa passou no hold for atitude do figurateck E se não fosse isso Não, o Peppa tinha caído O Peppa teria caído e ele não teria soltado o Stinking Cloud Sim Nossa, ele ainda é muito melhor trabalho Quer ver, ó Vamos ver demais dias que eu tinha aqui ainda coisa pra fazer O Stinking Cloud deu muito tempo pra gente Na verdade eu preferi nem pensar nisso Eu tinha o Stinking Cloud, né Eu tinha o Rain of Death, né O Finger of Death que eu usei e passou Eu tinha o Stinking Cloud também, inclusive Preparado, se eu não usei Eu tinha o Acer Pit que eu não consegui usar Eu fiquei muito chateado, nunca consigo usar as Acer Nessas pessoas que eu quero Eu tinha a Off Force pra conseguir até pra vocês bastante Mas eu não consegui usar Tinha muita coisa aqui Quanto o Dinheirante ganhou mesmo? Eu não preciso somar com o Dinheirante Falando nisso Eu não pensei no LUT do cara, né Pera aí Você não passou o LUT de nada É uma coisa importante O LUT do cara O LUT dele, o resto não tem LUT Mas... Caraca dele era mágica? Acho que era mais 1 ou mais 2 Não tenho certeza Vejo aqui pra vocês Mas não é muito forte Ele é só um símbolo de status, então Ele tem umas Wands boas no cinto dele Muito boas Cara, vai dar uma boa grana pra cada um, viu? Tipo, tirando o Grigor e todo mundo vai ficar com uns 20k Rapaz! É, eu não gasto em quase nada O Grigor pegou uma Tunic of Careful Cache Não, eu vou devolver ela Não quero ela não Ah, então eu tinha tirado Eu só tava usando por que... Por tipo, por as mesmas Agora que você... Depois eu faço esse cálculo direitinho Pela que vocês tem um... Um... Como fala? Um cara... Dedicado em fazer a Forja Pode fazer tudo pelo preço inteiro Ahn... Você chegou a usar as flechas? Eu vou colocar elas como... Ela usou As flechas, ela usou todas Tá, eu vou zerar o preço dela Que eu achei meio sacanagem de cobrar elas Cara, a ETPD é igual pra todo mundo Que nem pegou nada Vai dar tipo... Sem o preço do Barão Tá quase dando 20k Pra cada um Beleza Já tinha 16k Mas dá pra comprar uma coisa interessante O Barão tem... Tinha, né? Duas passões de Correlate Oomps Um Scroll de Black Tentacles Um Scroll de Hungry Pit Um Scroll de Planar Bind Dois Scrolls de Slow Uma Wand de Heroísmo com 12 cargas Uma Wand de Mirror and Mage com 12 cargas Uma Wand de Mirror and Mage com 12 cargas Um League com 12 cargas É isso aí, Planar Essa é a pragmática dele Eu acho que dependendo do plano que ele tá Ele é mais forte Ele é mais forte Um Darkwood Light Crossbow Um Modernity Natural Noir mais 2 Um Modernity Natural Noir mais 2 Um Modernity Natural Noir mais 2 Headband of Vast Intelligence mais 4 Ring of Arcane Signets Não sei o que isso faz Noble Outfit Cell Components E umas coisinhas que não valem nada Dinheirinhos aí Cara, eu fiquei na dúvida Tipo, ele tem... Potion... Ah não, tá certo, tá certo Tem duas poções Beleza Isso, isso Caio, faz um favor Se o script estiver funcionando Puxa pra mim que dia é hoje Dois de Calistri Dois de Calistri Dois de Calistri, tá Então é que eu tenho um pouco... Eu tenho 12... 13... Eu tenho 14 dias mais os dois meses Beleza Eu vou adiantar aqui os dois meses já, tá? Anota aqui no lugar Vejo que eu posso comprar uma coisa interessante Vocês basicamente ficam o inverno inteiro aí, né? Vocês passam o inverno aí no corte Aí quando o script... Agora eu vou descansar, Toshu Agora eu vou descansar Feimou a lesão Olha Caio, tá anotado na tabela de loot Como dias passados, tá? Beleza, beleza Eu anotei que passaram os 90 dias Que a tabela começava no mês anterior Por favor É... Tem tantos poderes que eu posso pegar Escolher Eu posso trocar algum poder antigo Gostar Bem, eu acho que vou encerrar esse stream aqui agora Eles vão estar apenas em coisas burocráticas agora Muito obrigado a quem nos acompanhou hoje Agradecer aqui ao... 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 É... Nossa, é o Ricardo da minha gente? Ricardo, olá. O Skinny Sehorce, espião, é do Hells Riders. É o Spoky, é o Tomate, é o Antalpa Fem, e é o Zanikiber. Muito obrigado, pessoal. A gente vai ficar provavelmente um tempinho pra jogar Hells Angels, umas semanas, uma coisa assim, e voltamos já no próximo livro. Obrigadão aí, esta feira tem Hells Riders. Se você parar pra pensar, duas semanas não faz nada. É, a gente pode... Vai demorar menos tempo do que ficou esse ato aqui, provavelmente. Nós voltaremos logo depois das eleições ou logo antes das eleições? Depende das eleições, cara. Durante. Durante? A gente joga D&D durante e apuração, aí é foda. As eleições serão no dia 28, cara.